esse ainda no Brasil, porque eu tenho dúvida, talvez Hudson possa também depois falar alguma coisa, eu sempre, eu sempre acho difícil a recepção de blog no Brasil, eu até vou começar falando isso, veja bem, como é muita coisa, e eu não pretendo assim falar tanto, mas eu, veja, eu escolhi apenas um capítulo do terceiro volume de uma obra imensa dele, de quase 1.700 páginas, então veja, eu escolhi apenas esse capítulo propositalmente, porque é um tema que eu trabalho, que eu domino, que me interessa também, junta o que eu trabalho com o que pessoalmente eu tenho empatia e trabalho há muitos anos, que é o tema da religião, e a maneira como o blog trabalha é o tema da religião, né, eu não vou falar tanto aqui da vida de blog, mas se alguém depois tiver interesse, a gente pode conversar com muito prazer, então, assim, a minha ideia, inicialmente é, é algumas notas sobre como eu cheguei a RNS Blog, e depois eu entro propriamente no título, que é, o título é uma, é uma, é típico, blog, assim, é uma, o título eu acho uma delícia, mas tem gente que acha uma confusão e tal, os títulos de blog são interessantes, e Ernest Blog, eu, eu, veja bem, eu cheguei a ele, a minha primeira formação é em teologia, eu fui formado, eu fiz uma parte, boa parte da minha teologia na cidade do Recife, num lugar chamado ITER, Instituto Teologia do Recife, e eu tive um professor que, que era padre, que eu admiro demais, 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 até hoje, ele faleceu, mas é a minha referência, foi a pessoa mais inteligente que eu conheci na igreja católica, é, ele chamava-se padre José Comblan, ele foi meu professor, depois foi amigo, e Comblan, ele, uma vez ele me viu, era 1989, ele me viu lendo o livro de Pierre Furté, é, intitulado Dialética da Esperança, ele me viu lendo lá na, lá nos corredores do ITER, e a gente conversava muito, ele era, ele era um daqueles padres que depois da aula ficavam no corredor, a gente ia do café, é, tinha uma, o ITER tinha, em frente ao ITER tinha um botequinho de café e tal, e a gente conversava muito lá, e o padre Comblan, ele me disse, olha, eu conheci pessoalmente Furté, Furté é da minha geração, ele esteve, ele era um suíço esse cara, era um suíço formado em filosofia da educação, da área de filosofia da educação, e que era um amante da língua portuguesa, ele deu aula em Portugal, esteve aqui no Brasil várias vezes, virou amigo de Paulo Freire, e esse livro de, foi nesse livro que eu falei para o padre Zé Comblan, que eu estava lendo, e que ele falou pela primeira vez, nesse, eu não sabia, ele cita Blor várias vezes, a referência é Ernest Blor, e o Furté e o padre Comblan, ele me disse assim, ele disse uma palavra que, aqui o Hudson estuda também, quem estuda, não precisa concordar, mas eu quero que vocês pensem nessa frase de Zé Comblan, Zé Comblan disse assim, olha, eu desconfio que a obra de Ernest Blor, ela foi mais útil à teologia do que ao marxismo, eu fiquei com essa frase na cabeça, essa frase me marcou profundamente, profundamente, eu, veja bem, eu era muito jovem na época, eu tinha na casa dos 18 anos, 19 anos, e assim, eu era muito jovem, eu não, de certa forma, eu não sabia o que fazer com essa frase, e eu fiquei pensando nela várias vezes, tal, e eu, depois, eu voltei a falar com o padre Zé Comblan, depois, vários momentos, eu encontrei com o Comblan e João Pessoa, Comblan, ele morou muito tempo em João Pessoa, quando eu fui fazer meu doutorado, eu fui meu doutorado no Recife, voltei a João Pessoa, foi lá que eu conheci Zezita, o pessoal do Alfininha, etc, e eu ia para casa Zé Comblan, e eu voltei essa frase com ele, ele disse, olha, essa frase eu disse a Furté na década de 60, e ele disse a mim, o padre Zé Comblan, eu mantenho ela ainda, isso, ele me disse isso em 2008, ele morava lá perto, na cidade de Bahia, saída de João Pessoa, e lá, na conversa, a gente tinha um encontro das quintas-feiras com o padre Zé Comblan, e aí eu perguntei a ele se ele ainda mantinha essa frase que ele me disse, em 89, sobre Ernest Bloch, que Bloch, ele foi mais útil à teologia do que ao marxismo, eu fiquei em dúvida, eu confesso que, eu tenho dúvida na frase, mas eu acho a frase encantadora, e eu queria começar com ela, para dizer o seguinte, olha, eu, eu cheguei a Bloch, primeiro, para o Pierre Furté, né, depois, eu conheci Suzana Albornoz, que é uma professora aposentada do Rio Grande do Sul, Albornoz, para mim, foi a primeira grande estudiosa de Bloch, que tentou um Bloch a partir do alemão, inclusive, né, e isso foi muito, eu, eu lembro que, eu, eu li dela um livro maravilhoso, pelo livro que eu li dela, foi sobre a utopia em Bloch, que eu acho que era a tese doutorada dela, ela, se eu não me engano, escreveu três livros especificamente sobre Bloch, organizou outros, escreveu artigos, hoje ela é colega do Face, já está, é, aposentada e tal, mas é uma pessoa bem ativa e tem uma impressão, não, não, eu não sou um estudioso da recepção de Bloch no Brasil, mas tenho a impressão que ela é uma das primeiras, juntamente com o professor da UERJ, que esse eu conheci pessoalmente, chamado Luiz Bica, Luiz Eduardo Bica, então, primeiro, Suzana Albornoz, não é, e Albornoz, ela, ela me apresentou exatamente o Bloch que eu me interessava, ela, ela me apresentou o Bloch, eu acredito ser um dos maiores humanistas do século XX, né, então, e o Bloch da Suzana Albornoz, ela foi muito importante, no meu bestrado, e não só, foi muito importante também na minha vida, política, pessoal e tal, né, depois eu li o livro do Bica, o livro do Bica, Maxime Liberdade, que aí, veja, vai numa outra linha, diferente de Albornoz, porque Albornoz explorou muito o tema da utopia, que, obviamente, é o tema mais importante de Bloch, eu vou tratar dele aqui, am passant, por conta do capítulo, mas, assim, Bloch, o tema, o tema de Bica foi o tema da liberdade, só que uma coisa que eu percebi, o caminho que Albornoz fez para chegar à utopia, é o mesmo caminho que Bica fez para chegar à liberdade, significa dizer, os dois compreenderam muito bem, Bloch, e foram os dois que me apresentaram, e ainda em João Pessoa, eu morei em João Pessoa duas vezes, eu morei em João Pessoa, quando eu fiz a minha graduação, entre 90 e 94, e eu morei em João Pessoa depois que eu fiz doutorado, então, na minha graduação, eu conheci um outro professor, professor, que é um paraibano, que trabalhou com Bloch, que é o professor Rufino, Antônio Rufino Vieira, Rufino foi meu professor e foi meu orientador na graduação, então, quando eu cheguei lá, que eu falei para Rufino, que eu conhecia Ernest Bloch, que eu tinha lido Albornoz, que eu tinha, era amigo do Padre Comblantar, o Rufino me adotou, então, foi uma maravilha, eu adorei ser aluno do Rufino, e Rufino, ele fez uma coisa que Albornoz e Bica não fez, que é aproximar Bloch da América Latina, então, o Rufino, ele estudou a relação entre Ernest Bloch e Henrique Domingo Dússia, então, veja, a minha, a minha recepção de Bloch no Brasil, ela, ela foi, por exemplo, ela, ela foi a partir dessas três figuras, Suzana Albornoz, Luiz Eduardo Bica, o Rufino, e primeiro Furté, que é, na verdade, foi, eu chamo um Bloch para o Tabela, porque o livro dele é um livro sobre pedagogia, educação, mas ele traz Bloch para a educação, né, e depois eu conheci pessoalmente o saudoso Carlos Jordão, que foi professor em São Paulo, na Unesp, e que trabalhou com o Jovem Bloch, e ele me apresentou, o Jordão Machado, o Arno Minster, pronto, foi o último que eu li, o último que eu li, até eu parei, as minhas leituras sobre Bloch em português, eu parei em Arno Minster, Arno Minster, tem dois livros pela Unesp, um deles, ele trabalha o Jovem Bloch, me interessa muito, que é o Bloch do Espírito da Utopia, então, basicamente, o meu Ernest Bloch, de trabalho, é exatamente esse, então, vejam, a partir desses que eu citei aqui, desses brasileiros, com exceção do Arno Minster, eu absorvi um tipo de filosofia de Bloch, em que eu, digamos assim, eu faço uma leitura de Bloch, eu tenho uma leitura de Ernest Bloch, em que eu quero começar, antes de entrar propriamente no texto, eu quero começar dizendo duas coisas sobre Bloch, a partir desses comentadores, né, primeiro, Ernest Bloch é, para mim, um filósofo singular, e depois, ele é, mais ainda do que um filósofo, ele é um marxista singular, então, assim, a maneira com que eu chego à obra de Ernest Bloch, a maneira com que eu leio a obra de Bloch, é a partir desses dois temas, eu vou desenvolver rapidamente, em 10, 15 minutos, esses dois temas, e depois quero entrar propriamente no capítulo que eu me propus aqui hoje, basicamente, eu vou me concentrar de maneira quase que estruturalista, perdão, perdão da palavra, né, mas eu vou me concentrar na estrutura do ensaio, né, para não me dispersar. Veja, eu disse primeiro que Bloch é um filósofo singular, e eu vou dizer porquê, e um marxista mais singular ainda, tá certo? Vamos lá, é, olha, o que é que eu entendo por Ernest Bloch, um filósofo singular? Bloch pertence a uma tradição de filósofos alemães que, em termos de formação, não tem muita novidade, é, é, um estudioso de Schelling, um estudioso de Hegel, conhece bem o idealismo alemão, conhece bem o romantismo alemão, é um homem de, de uma cultura erudita extraordinária, aí não é novidade. A novidade de Ernest Bloch é, é, a maneira com que ele trabalhou essa recepção, ele é um filósofo basicamente do século XX, apesar de nascer no século XIX, mas ele é um homem do século XX, ele morreu em 1977, viveu muito, 92 anos de idade, né? Então, veja, Bloch, ele é um filósofo singular por duas razões, tem duas razões que eu caracterizaria como um filósofo singular. Primeiro, ele é um exímio pensador contemporâneo. Olha, o que é, o que é que eu defino? Eu sou professor de filosofia contemporânea aqui, eu trabalho basicamente com o século XIX, eu trabalho com três pensadores, Feuerbach, Marx e Nietzsche, é basicamente o que eu trabalho na Universidade Federal de Sergipe. E eu trabalho com a origem do pensamento contemporâneo. E o pensamento contemporâneo, ele não tem apenas uma origem temática, ele tem também uma origem de forma, o que eu chamo de estilo, eu chamo de estilo. Uma característica central do pensamento contemporâneo é o ensaísmo. Por exemplo, Bloch é um exímio ensaísta, eu diria que Bloch é tão ensaísta que muitas vezes a incompreensão que se dá na obra dele é pela opção radical que ele faz pelo ensaio. Então, é, e isso muitas vezes cria dificuldade, porque quando um filósofo monta um sistema, talvez seja mais fácil compreendê-lo, mas Bloch não tem propriamente um sistema. Aí é que tá, Bloch tem categorias desenvolvidas a partir de ensaios. Então, assim, isso faz Bloch ser um exímio contemporâneo. Só que detalhe, isso ainda é pouco, por incrível que pareça, alguém poderia dizer, pô, Romero, dizer que Bloch é um exímio ensaí, eu já disse tudo, não, não. Eu diria que Bloch tem um acréscimo, que me interessa muito pessoalmente, e interessa a alguns que tá aqui, eu tenho certeza, que é o seguinte, Bloch, ele, ele, ele quebra as fronteiras entre filosofia e arte. Isso me interessa muito, isso me interessa demais. Veja, eu não sei se sabem aqui, mas Ernest Bloch, ele era, ele dominava teoria musical com poucos na filosofia do século XX. A fama, a fama para nós brasileiros é Adorno, grande teórico. Olha, é bom deixar claro, talvez é porque Bloch ainda não foi suficientemente traduzido para a gente saber, quando for traduzido o Espírito da Utopia, a gente vai entender porque Bloch é um exímio crítico musical. E como ele conhece a música ocidental, é impressionante. E mais ainda, o que ele fez com a música ocidental. Para mim, é que nenhum adorniano me escuta se estiver aqui, eu gosto de Adorno, mas assim, Adorno é muito conservador perto de Bloch, perto de Bloch, em termos de teoria musical. Se eu disser isso a alguns amigos adornianos, eles são capazes de me engolir, mas aqui são colegas, eu acho que não tem nenhum adorniano aqui, não vai me empendelhar muito não. Veja, por que eu digo que Bloch é um exímio crítico musical? Ele, ele usou a música, ele trabalhou com a música, de uma maneira filosófica. Veja, Bloch não fez uma leitura filosófica da música, exterior a música. Não, não. Ele, ele fez aquilo que no Brasil Antônio Cândido chamou de crítica imanente. Ele, ele foi para dentro da música. Essa é a novidade. Por exemplo, eu, eu gosto de música, eu falo de música de fora, eu não sou uma pessoa com Bloch. Agora, Bloch não, ele fez por dentro. E ele conhecia música, inclusive, fora do Ocidente. Tem gente que acha que ele, ele não só dominava a tradição ocidental musical do Ocidente, de maneira nenhuma, não é? Então, assim, ele, ao assumir o ensaio como forma de escrita e ao borrar as fronteiras entre filosofia e arte, em particular, música, mas não só, Bloch, ele, ele assumiu um postulado de uma, eu diria, de um, de um grande projeto do século XX, chamado As Vanguardas, em que ele mergulhou de cabeça. Por exemplo, Bloch conhecia de maneira, eu diria, talvez um dos maiores conhecedores da chamada, do chamado expressionismo alemão. Eu, às vezes, aí, talvez, depois, Rutos pode me ajudar, que ele estuda mais que eu, é o seguinte, às vezes, eu acho que Bloch, ele, ele dominava tanto o expressionismo, que, às vezes, ele escrevia semelhante ao expressionismo. Eu, eu fico, depois eu posso falar daqui do que foi o expressionismo alemão. O expressionismo alemão, ele teve um impacto no, no, primeiro, no cinema, depois na literatura, depois no teatro. Teatro, cinema e literatura teve um impacto muito grande dessa chamada vanguarda, né? São aquelas vanguardas do início do século, não é? Eu tô falando aqui do expressionismo alemão, do impressionismo francês, eu tô falando do, do surrealismo, que também tem um impacto em Bloch. Bloch, Bloch, tem uma, tem uma, uma ligação muito forte com o surrealismo francês. Então, assim, Bloch, ele, ele teve uma formação em que ele teve uma boa formação clássica de um grande alemão erudito, mas ele, ele, ele não se comportou apenas como isso. Ele, ele pegou essa tradição, trouxe para o século XX, mergulhou no século XX de uma maneira, que eu diria, com uma radicalidade extraordinária, é, é, a ponto de ter, aceitar o impacto das vanguardas, brigar, inclusive, ele tem um debate homérico com o Georg Lukács, que era amigo pessoal dele, amigo pessoal de Bloch, e eles romperam por conta do debate sobre as vanguardas, não é? Agora, só que é bom deixar claro, Bloch, ele não era apenas um, dominava as vanguardas como ninguém, um exímio, um ensaísta e tal, alguém poderia dizer, Romero, pare por aí, porque já está bom, não, não, tem mais, tem mais. Por exemplo, Bloch, ele tem um conhecimento, aí eu já vou entrar no tema que eu trabalho hoje, que é de impressionar, Bloch conhece tradições religiosas como ninguém. Eu estou falando aqui, não é de religião, eu estou falando de tradições religiosas, inclusive, eu, pessoalmente, tive muita dificuldade, eu passei quase três anos lendo o Príncipe Esperança, o Príncipe Esperança só foi traduzido aqui depois de 2005, então, veja, eu tentei ler em francês, para mim foi muito difícil, na época, com Rufino, Rufino tinha em francês, os três volumes pela Galimar, e eu não consegui ler em francês, e em português eu passei um tempão, porque eu comprei, eu ainda morava no Recife, quando eu comprei, em 2006, e assim, foi um processo lento, eu li só, porque no Nordeste quase ninguém se interessava para o Bloch, descobri que tinha uma menina, uma moça, uma jovem do Ceará, que fez um mestrado sobre Bloch na UFB, eu fiquei na banca dessa moça, mas assim, só tinha essa moça, essa menina era do Ceará, ela foi aluna da UES, e ela fez um mestrado na UFB, ela foi orientando no saudoso professor Giovanni Queiroz, e Giovanni me convidou para a banca, eu fui membro, argüidor externo da banca dessa menina, eu nem lembro o nome dela, porque eu acho que foi em 2012, por aí, eu acho, o 13 que ela defendeu, e ela vinha do Ceará, e era raro, porque no Nordeste aqui, pouca gente estava Bloch, e eu li só esses três volumes, para vocês terem uma ideia, cada volume, quem não viu ainda, é dessa natureza aqui, cada volume é dessa natureza, só vou tratar desse aqui, mas eu tenho os três, é impressionante. Agora, veja, eu acho que não é só o tamanho da obra, porque, sei lá, uma pessoa que lê, que tem disciplina para leitura, lê uma obra de mil páginas e tal, a questão não é tanto o número de páginas, é a forma e o conteúdo, é a forma e o conteúdo, então, eu tive dificuldades, olha, tinha momento que eu tinha que parar, voltar e tal, assim, porque não pode ser, eu, sinceramente, eu não sei como é que Hudson está fazendo o doutorado dele, porque é um desafio, é um desafio, é, é, precisa paciência, é, precisa uma boa orientação, precisa tranquilidade, porque é, é, Bloch pode ser enganador no título, inclusive, tem gente que acha que Bloch é, entre aspas, muito fácil pelo título, tá, profundamente enganado, pegou o bondo errado, eu lamento informar, tenha paciência, eu não acho que é também algo impenetrável, algo que não se entrega, eu não quero tornar ele um obscuro, longe de mim, meu Deus, longe disso, não acho que é um autor obscuro, Bloch não é Heidegger, pelo amor de Deus, não é Heidegger, agora, as dificuldades são muito pontuais e tal, Hudson, você queria dizer alguma coisa, por favor, às vezes você ligou, eu fico na dúvida, por favor, viu? Puxa, eu quero agradecer a todos pela presença, por participar de uma riqueza, né, o professor citou a figura do professor José Combran, ele é uma pessoa fantástica, né, a contribuição de José Combran para a teologia, para pastoral, para práxia, algo assim, de uma amplitude de tamanho, né, e o que você colocou, com certeza, assim, eu tô aqui muito feliz, assim, concordar com todos esses pontos que você colocou, porque com certeza, né, aliás, eu até diria que, assim, valeria a pena um dia alguém estudar, fazer uma espécie de arqueologia sobre o ingresso do Bloch exatamente pela interpretação dos padres, como é que os padres constituíram essas intersecções teológicas e marxistas em relação à figura de uma figura de um filósofo que é nada convencional no sentido da gente pensar que Bloch trabalhe com uma única tonalidade, ou seja, a diversidade de tonalidades que ele constitui nesse processo é o que faz da plasticidade, da estética do Bloch ser algo tão encantador, ou seja... Perfeito. E, Rutos, você usou a palavra tonalidade, que maravilha, a palavra tonalidade é perfeita, meu amigo. Tonalidade. De música, perfeito, que maravilha. Exatamente. E eu penso que, assim, a gente... É um perigo até, né, que às vezes, por exemplo, a gente tá estudando, a gente mergulha nessas cifras e vai embora, ou seja, quando você vai ver, você tá completamente envolvido pela obra na sua amplitude, mas é bem isso mesmo, é isso. Bem isso. Perfeito. Obrigado, Rutos. Fique à vontade, viu, você é um... Obrigado, eu agradeço. E você foi me apresentado pelo amigo Maurício, que tá aí, o Parise. Pelo Maurício. Pelo querido Maurício. Olha, isso é uma coisa que foi... A única coisa boa dessa... Dessa lockdown que eu tô vivendo isolado foi conhecer pessoas que eu não conhecia se não fosse essa situação. Maurício é um deles. A internet me proporcionou conhecer pessoas que eu jamais imaginaria conhecer, ou conheceria se eu não tivesse isolado e essa condição não nos forçasse a viver de maneira remota, aula remota, curso, palestra, pessoas trocar ideia, tal. Maurício é um deles, Maurício tá aí. Quando eu falei de blog, imediatamente Maurício mandou mensagem, olha, Romero, você tem que conhecer fulano, tal, tal. Aí, isso, olha, ele tá num grupo comigo que já entramos em contato, foi uma coincidência muito grande lá no grupo sobre Walter Benjamin, viu, que bom. Maurício... Exatamente. É. Aí, veja, a segunda, a segunda coisa, a segunda singularidade, é, além, então, Bloch, pra mim, é um grande filósofo contemporâneo, eu não tenho dúvida, então, assim, se Bloch não fosse marxista, ele seria um grande filósofo contemporâneo, então, não há dúvida, eu não tenho a menor dúvida disso, Bloch seria estudado na música, Bloch seria estudado na crítica de arte, Bloch seria estudado na estética, Bloch seria estudado, eu não disse aqui, porque não vou ter tempo, mas Bloch seria estudado também na filosofia da história, Bloch também seria estudado na filosofia da história, né, e, consequentemente, como disse Hudson, na teologia, etc e tal. Mas, olha, Bloch tem outra singularidade nele, que eu diria até onde ele foi mais singular, foi no marxismo. Eu, eu até hoje, me pergunto, é, como é que o marxismo suporta Ernest Bloch? Eu, é, isso é uma brincadeira que eu faço com meus amigos marxistas, mas, digamos assim, eu tenho vários amigos loucaxianos, eu tô, eu sou vizinho aqui de Alagoas, eu tenho vários amigos em Maceió, tem um grupo muito bom que estuda loucax a sério, que traduz, que traduzir agora a destruição da razão e tal, eu gosto muito deles, e eu, eu discuto com eles às vezes, porque, assim, eles, eles também ironizam comigo. Pô, Romero, como situar Bloch, né, o que fazer com Ernest Bloch no marxismo? Porque Bloch, na verdade, ele foi muito, ele foi muito singular, ele foi muito singular no marxismo, eu diria, eu, eu não tenho dúvida, veja, eu digo aos meus amigos com muita tranquilidade, Bloch foi um marxista, não há dúvida, eu, eu acho que a gente não pode, digamos assim, é, porque Bloch não foi estalinista, não significa dizer que não foi marxista, fica bem claro, ele foi um grande marxista, né, ele, ele quis ser, ele, ele foi, ele influenciou, no final eu vou falar de uma relação que ele teve com o movimento estudantil alemão de 68, que é, que é típico de um grande marxista, o que ele fez em 68 é típico de um grande marxista, mas antes de chegar lá, eu diria que primeiro, Bloch esteve na contramão completa da segunda internacional, eu não vou poder falar aqui o que foi a segunda internacional, mas assim, eu diria que ela teve um peso muito grande, numa certa concepção positivista que entrou no marxismo, e veja, Bloch, ele é visceralmente antipositivista, se é uma coisa que Ernest Bloch é absolutamente insuspeito é de positivismo, Bloch tinha uma reação violenta ao positivismo, ele era um antipositivista convicto, e ao ser um antipositivista convicto dentro do marxismo, para mim, ele ampliou os horizontes e o vocabulário do marxismo, para mim, Ernest Bloch foi um marxista singular, porque ele ampliou os horizontes e o vocabulário do marxismo, veja, eu aqui separo horizonte e vocabulário, vocabulário são termos, palavras, que Bloch trouxe em novo sentido, agora, eu diria que Bloch não só trouxe o vocabulário, Bloch trouxe também horizontes para o marxismo, vou começar uma palavra que, para mim, é horizonte e é vocabulário, a palavra utopia, veja, segundo um estudioso de Bloch, que eu admiro, porque ele é assim, entrevistou Bloch, ele é um trotiquista que leva muito a sério a Ernest Bloch, que é Michel Lovie, Lovie, ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, por honestidade intelectual, Gustavo Landauer foi o primeiro a tratar da palavra utopia, agora, e Bloch recebeu a influência dele, agora, sem dúvida nenhuma, Ernest Bloch deu a definição mais importante, o tratamento mais importante do termo utopia no século XX, significa dizer, Bloch trouxe uma palavra para o marxismo, que era uma palavra problema, veja, eu não sei se quem está aqui acompanhando essa aula live, sabe de um livro de Friedrich Engels, que teve um papel importantíssimo na Segunda Internacional, que teve um papel importantíssimo na herança marxista, que é o do socialismo utópico ao socialismo científico, houve um momento na tradição marxista, a palavra utopia, ela, ela já foi dada como certa, digamos assim, Engels tinha a última palavra da palavra utopia, sobre a palavra utopia, perdão, sobre a palavra utopia, ora, aí, na verdade, o Bloch, ele enfrentou o Bloch, Bloch enfrentou o Engels, não foi qualquer coisa, ele enfrentou Engels, né, e é notório, é notório a discordância de Bloch, com relação a Engels, desde a década de vinte, notório a discordância, né, então assim, Bloch, de fato, ele ressignificou o termo utopia dentro e fora, né, então, isso significa dizer, Bloch, ele abriu horizontes para o marxismo, e, acima de tudo, ele, ele trouxe um outro vocabulário, que, obviamente, é um vocabulário, que para alguns marxistas é complicado, por exemplo, Bloch trouxe todo um vocabulário messiânico, que, pô, no marxismo é complicado, eu sei que é complicado, eu trabalho com marxismo há 30 anos da minha vida ou mais, e sei que é complicado esse vocabulário, tanto é complicado para Ernest Bloch, como é complicado para Walter Benjamin, então, assim, mas ele trouxe, e ele trouxe de maneira, eu diria, de maneira muito sincera e muito coerente, né, Bloch trouxe todo um debate sobre a noção de passado, que é importantíssimo, importantíssimo, eu diria, não só para uma boa historiografia, mas para uma boa filosofia da história, a maneira como Bloch lê o passado, quebrando cronologias, eu acho absolutamente extraordinário, agora, tem pessoas que sempre se confortáveis com isso, eu me sinto muito confortável, mas é Bloch, só para dar um exemplo, né, eu diria que Bloch, ele, ele traz um, entre aspas, um tipo de humanismo para o marxismo, que é fundamental, agora, tomem cuidado quando eu uso o termo humanismo, primeiro, eu não estou aqui usando no sentido que os autosserianos deram a esse termo, eu estou usando no outro sentido, primeiro, e segundo, não é humano contra a natureza, Bloch, ele traz o humanismo em que a natureza vem junto, ele traz uma natureza em que o humanismo vem junto, Bloch não separa ser humano em natureza, e eu acho isso absolutamente fundamental, porque significa dizer, o humanismo Blochiano não é um mero antropocentrismo, bom deixar claro, e isso, muitas vezes, tem gente que não entende, porque eu me lembro, uma vez eu estava falando com os alunos, aí eu falei, e deixei passar, tipo assim, Ernest Bloch foi um grande humanista do século XX, tal, tal, e aí um aluno disse, mas eu estou estudando o princípio de responsabilidade e tal, e tem um debate sobre natureza, então assim, há uma crítica ao humanismo, então quer dizer que Bloch desconsiderou a natureza pelo humanismo, não, não, Bloch não perde, a crítica que Hans Jonas faz, não cabe a Ernest Bloch, não cabe, então, nesse sentido, Ernest Bloch, ele tem uma leitura muito colada ao jovem Marx sobre a natureza, a natureza é nosso corpo inorgânico, então ele está muito ligado ao jovem Marx, Bloch leu com muito cuidado, ele leu já nos anos 50, os manuscritos de 44, que só chegaram a público, ali por volta da década de 30, esses manuscritos, o pessoal do século XIX não teve acesso, basicamente, então, assim, esses manuscritos só foram revelados na anúncia soviética ali por volta de 34, né, Lukács, inclusive, foi um dos primeiros a ter acesso a isso, depois Herbert Marcuse, Marcuse é um dos primeiros a escrever sobre os manuscritos de Marx, né, e lá se descobre não só um Marx humanista, mas um Marx que tem uma concepção muito interessante de natureza, que é o que é menos estudado nos manuscritos, que eu lamento muito, a concepção de natureza, né, Marx nos manuscritos já quebra com um certo antropocentrismo burguês, com relação de separar homem e natureza, ser humano e natureza, pessoa humana e natureza, etc. Então, Bloch, por exemplo, ele inova nisso, ele inova a partir dos manuscritos, a partir do marxismo, porque eu estou agora no ponto em que Bloch foi um singular marxista. Bloch não só foi um grande filósofo contemporâneo, Bloch foi um singular marxista, e o que eu estou dizendo aqui, sem dúvida nenhuma, é fundamental, e eu não tenho dúvida, Bloch foi um grande humanista do século XX, grande humanista, as causas que ele esposou, olha, Bloch chegou numa certa idade, ele morreu bem velhinho, ele morreu em 1977, veja, ele chegou numa certa idade em que Bloch pegou a luta contra o armamentismo e ele embarcou, Bloch sempre foi contra a guerra, desde a primeira guerra de 1914, contra a guerra, sempre foi antimilitarista, contra a guerra, antifascista visceral, era de tradição judia, inclusive amargou com o exílio, amargou com o exílio, a sorte foi que a mulher ali ajudou muito a companheira dele, a terceira companheira dele, Carola Bloch, fundamental essa mulher, uma arquiteto, uma militante feminista, fundamental, porque Bloch não tinha emprego, é bom deixar claro, a vida de Bloch só se tornou um pouco mais fácil quando ele volta do exílio e vai trabalhar na universidade de nome sugestivo, na antiga Alemanha Oriental, né, ele foi trabalhar numa universidade que tinha o nome de Karl Marx, a Universidade da Alemanha Oriental, ele foi professor desta universidade, né, ele viveu um tempo na Alemanha Oriental, depois vai para a Alemanha Ocidental e havia essa divisão, como todos sabem aqui, né, por conta do maldito muro de Berlim. Agora, uma coisa que eu acho importante, e aí eu quero, eu quero fechar essa primeira parte para entrar no texto agora, né, que é um dado na vida de Ernest Bloch, tem a ver até com o que Hudson falou, com relação a essa influência dele na religião, eu, eu, eu só descobri muito tardiamente, eu não sei se vocês conhecem um nome aqui, que foi uma figura importantíssima na luta estudantil nos anos 60, na Alemanha, mas não só na Alemanha, ele, ele inclusive sofreu um atentado, quase morre e tal, chamado Rudd Dolch, ó, esse Rudd Dolch, ele, ele, é, esse cara era católico, é uma coisa impressionante, esse cara era católico, ele, ele tinha uma formação católica e ele se aproximou de Ernest Bloch por conta de um livro de Bloch chamado Ateísmo no Cristianismo, ele leu esse livro, que é um livro exatamente ali, Bloch começou a escrever em 66, por aí, mas basicamente publicou em 68, chamado Ateísmo no Cristianismo, e que isso fascinou o Rudd, e Rudd mandou uma carta, existe uma correspondência, eu não sei exatamente quantas cartas, mas tem uma correspondência entre Rudd Dolch e o Ernest Bloch, eu, eu encontrei recentemente uma foto, que é um encontro de Rudd, alguns estudantes, Carola Bloch e Ernest Bloch, Bloch já velhinho, a foto é de 69, inclusive, né, e assim, é muito interessante, o Rudd, quando teve contato com Bloch, Bloch já era professor, já estava se aposentando, ele já estava no lado ocidental, ele era professor em Tubinga, e ele foi importantíssimo, é, assim, no apoio aos estudantes, não apoia rebelião estudantil, porque na Alemanha, o movimento estudantil, ele começa exatamente em Tubinga, ele, e esse Rudd Dolch, ele estava lá, é, para quem quiser conhecer um pouco ele, tem um filme que trata um pouco dele, é um filme ficcional, mas que trata de um dado histórico, que é um filme que, no Brasil, ele foi traduzido como o Complexo Baden-Meinhof, o Complexo Baden-Meinhof, Baden-Meinhof foi um grupo guerrilheiro alemão, eu acho que é o último, a última guerrilha europeia, a última guerrilha alemã, esse grupo era radical, eles eram, eles eram reichianos e gravaristas, eles eram radicais, eles mortaram bomba em vários lugares, eles, inclusive, é, uma parte deles morreu da prisão, prisão perpétua, Sartre chegou aos defender, e esse filme, o Complexo Baden-Meinhof, a primeira parte, ele, é o Dud, o Dud, o, é, o Rudd Dolch, ele aparece, ele aparece numa cena, em que ele está fazendo um discurso, e ele aparece em que ele é baleado, ele foi baleado por um rapaz, veja que ironia, o Rudd era católico e foi baleado por um rapaz da extrema direita católica, ele, ele foi baleado e ele quase morre, ele, ele, ele chegou perto de morrer, inclusive, escapou, né, e ele tem, ele teve uma, uma, uma importância muito grande, ele é considerado a maior liderança do movimento estudantil alemão nos anos 60, ele teve um papel fundamental esse rapaz, e ele, e um, um, ele disse numa carta, eu só li uma carta dele para Bloch, ele dizia que Bloch foi fundamental na formação dele, ele fala desse livro, não é que, que o ajudou, porque ele estava numa crise violenta com o catolicismo, catolicismo alemão, muito conservador, ele estava numa crise muito grande, e Bloch abriu, iluminou ele, ironicamente, Bloch, nesse livro, porque é bom deixar claro, eu já vou adiantar uma coisa que é do método de Bloch, Bloch trabalha com paradoxos, se é uma coisa comum, na escrita de Ernest Bloch, são os paradoxos, ele sabe trabalhar com os paradoxos, eu vou dizer o primeiro paradoxo, Bloch diz nesse livro o seguinte, para ser cristão mesmo tem que ser ateu, e para ser um bom ateu tem que ser cristão, esse tipo de paradoxo é impressionante, Ernest, ó, às vezes fica até difícil explicar, porque é tão fechado, parece um teorema pitagórico, e assim, mas eu acho, eu pessoalmente acho fascinante, e eu concordo com Bloch, não é, é, digamos assim, e o Dolch, ele, ele viu essa frase, essa frase, está logo no começo do livro, não é, e ele foi marcado por isso, ele procura Bloch, e ele, e Bloch passa a ser uma referência espiritual para ele, não é, até o fim da vida. Então, veja, essa era uma introdução geral que eu queria falar, se alguém quiser saber mais da vida dele, ó, tem, você vai encontrar no Google algumas coisas, por exemplo, tem texto da Suzana Albornoz, tem textos, tem umas coletâneas que foram organizadas pela editora FII, tem duas coletâneas sobre Bloch, é uma inclusive organizada pelo professor Ricardo Tim de Souza, lá de Porto Alegre, então, assim, é, é, tem mais coisa, eu não vim aqui para falar da biografia dele, mas só se alguém tiver alguma dúvida ou tal, então, assim, Bloch nasceu ali no final do século XIX, e ele viveu até 77, então ele viveu o século XX, pegou a Primeira Guerra, pegou a Segunda Guerra, pegou o fascismo, pegou o nazismo, pegou o estalinismo, pegou a renovação do marxismo, pegou a década de 60, para você ter uma ideia, ele pegou mais de 68, eu diria que foi o último grande momento de Ernst Bloch foi entre 68 e 70, na Alemanha, ele pegou, ele viu aquela rebeldia estudantil, ele viu uma renovação da esquerda, ele viu nascer aquilo que se chamou de New Left, a nova esquerda, e eu não tenho dúvida, Bloch tem influência na nova esquerda, a nova esquerda, seja ela inglesa ou americana, dos Estados Unidos, ela tem influência de Ernst Bloch, né, então, a Bloch vai ter influência no certo feminismo, Bloch vai ter influência no movimento ambientalista, Bloch tem um debate sobre natureza e tal, então, assim, Ernst Bloch é um grande pensador, só lamento que ele seja pouco lido, talvez pelas dificuldades que as pessoas encontram ao pegar sua obra, mas não sei se é isso, mas de qualquer maneira eu só lamento que ele seja pouco lido, para mim ele é um pensador extremamente atual, extremamente atual porque é uma coisa impressionante, Bloch, ele encontrou, e aí eu já estou me adiantando mais uma vez, infelizmente, ele encontrou uma concepção antropológica de esperança que vai dar na utopia, que é impressionante, aquilo alimentou a vida dele, alimentou a vida de Bloch. Bloch foi um homem que teve como horizonte e alimento a sua própria filosofia, é impressionante, isso é muito raro na história do pensamento ocidental, Bloch não era um profissional da filosofia, Bloch era um filósofo, é diferente disso, Bloch não era um profissional da filosofia, um técnico de filosofia, Bloch não era um homem que recorreu a, sei lá, a títulos acadêmicos para se justificar de maneira nenhuma, os títulos acadêmicos eram consequência daquilo que ele era enquanto pensador, Bloch era um grande pensador, e todo grande pensador, ele tem na sua filosofia o seu horizonte de vida, então não separa filosofia e Bloch. Então, assim, Bloch era um homem que, Bloch pegou momentos, talvez os piores da humanidade, talvez, eu vou chutar aqui, é um chute, não é nenhum teorema, mas assim, Bloch viu fascismo e nazismo, vocês querem, queremos o que, meu irmão, nós estamos começando a ver agora, a gente está começando a ver agora e já está piando, você imagine quem viu o negócio completo, Bloch viu Hitler, entre aspas, Bloch viu Hitler, começo, meio e fim, Bloch viu Mussolini, começo, meio e fim, imagine, Bloch viu a Segunda Guerra Mundial, Bloch viu uma coisa que eu jamais gostaria de ter visto, Bloch viu Hiroshima e Nagasaki e a bomba atômica, ele viu profundamente. Você imagina o que é um ser humano ter olhos para ver Primeira Guerra Mundial, Hitler, nazismo, Mussolini, fascismo, Segunda Guerra Mundial, bomba atômica, você imagina o que, ele viveu tudo isso de maneira adulta, você não, é muito para um coração e para um cérebro, é muito, minha gente, é muito, ele viu isso, ele viu Primeira Guerra Mundial, ele viu nazismo, ele fascismo, ele viu, é, Segunda Guerra Mundial, ele viu a bomba atômica, que, sem dúvida nenhuma, foi o último grande terror do século XX, foi, imagine, você imaginar que nós temos capacidade de destruir o planeta pelo número de bombas que temos e pelo potencial atômico que temos, é algo absolutamente assustador, eu me lembro do desespero de um, é, de um Eduardo Thompson, é, Thompson, um dos que liderou a luta anti-armamentista, é, um Bertrand Russell, por exemplo, Bloé contemporâneo de todos esses homens, Bloé contemporâneo de Sartre, Bloé contemporâneo é, 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 de todo um pensamento que, que radicalizou-se contra a bomba atômica, contra a Segunda Guerra, contra qualquer guerra, inclusive, né, que, que, de certa forma, é, um pensamento que buscava uma paz, que não fosse de cemitério, por exemplo. Então, assim, eu tenho imensa admiração por esse homem e, veja bem, eu estou, eu disse todas essas tragédias para dizer o seguinte, esse homem morreu esperançoso, isso é que é duro, esse homem morreu com 92 anos, em 1977, esperançoso. Agora, por quê? Porque Bloé era um ingênuo? Não. Porque Bloé era um romântico? Não. Se ele era um romântico, era no sentido que diz Michalovia, anticapitalista. Não, não era porque Bloé era um romântico, ou um ingênuo, ou iludido, não, não. É porque Bloé, ele encontrou, antropologicamente, a categoria de esperança como sua utopia. A leitura que Bloé faz da utopia é, em sentido antropológico, não em sentido, é, como uma, digamos assim, como um termo teologal, não é, não é, não é no sentido unicamente cristão, que Bloé trata a categoria esperança. Amaro. Não que Bloé não conhece a esperança. Pois não, Carlos, pode falar. É, é interessante essa aula e tal, e aí eu fiquei muito provocado pra te convidar pra fazer, porque eu tô relendo agora, né, o Jovem Marx, com muito mais cuidado do que antes, e eu percebo que no Jovem Marx há um profundo grau de esperança que o marxismo abandonou, em certo sentido. O Jovem Marx é profundamente esperançoso. O tempo inteiro ele tá produzindo críticas ao estado de coisas que nós vivemos, capitalista, e pensando, olha, é preciso mirar em outro estado de coisas, é preciso mirar em outra sociedade, avançar aqui pra construir outra forma de sociedade. Então ele é profundamente esperançoso, mas a gente deixa isso de lado pra pensar o tempo inteiro em, 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 em capitalismo, em relação a sucesso capitalista, isso é muito interessante. E ano passado, quando eu estive lá no UFMS, no encontro do Jovem Marx e marxismo, só uma mesa teve a palavra utopia. É, só em uma mesa, um professor Rosalvo, lá do, ele é do outro país. Rosalvo? 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 Professor Rosalvo. Ele é do Rio Grande do Sul, mas dá aula no Paraná. Rosalvo Chuto. Isso. É o outro estudioso. Ele foi a única pessoa que falou a palavra utopia e esperança no evento inteiro. Três dias de evento. E só ele falou pra utopia. eu fui falar com ele no final do evento, eu falei, professor, me soube perguntar isso. Mas você tem alguma relação com a teologia? Porque você foi a única pessoa que falou a palavra utopia aqui. E não sei se você presteu atenção, mas ninguém falou. Ninguém, nem um dos palestrantes do país falou sobre a palavra utopia. Aí ele falou que conheceu Ernst Bloch pela teologia na juventude e por conta de isso interessava. E aí eu retomo o começo da sua exposição, em que você fala que no Brasil o Bloch tem uma influência muito grande na teologia. Esse é o meu comentário. Na verdade, Carlos, quem disse foi Comblan, não foi nem eu. Na verdade, eu copio de Comblan. Eu fui aluno dele duas vezes e fiquei amigo dele até o fim da vida. E Comblan, eu voltei a perguntar isso, porque ele me disse isso em 89. E quando eu voltei a reencontrar Comblan lá já nos anos 90, na Paraíba, eu voltei e perguntei a ele. E ele mantinha a mesma ideia de que Bloch teve mais utilidade na teologia do que no marxismo. Significa dizer, o que Comblan queria dizer era o seguinte, é que o marxismo aprendeu pouco com Bloch. Comblan era muito crítico do marxismo. Comblan dizia, o marxismo aprendeu pouco com Bloch. A teologia da libertação aprendeu muito com Bloch. De fato, quando, veja bem, isso que parece uma frase solta, se não for explicada, pode ser até um equívoco. Mas ela, do ponto de vista formal, Comblan tem razão. Veja, Bloch teve uma influência num teólogo, que para mim é um dos maiores dos Estados Unidos, chamado Irge Mutima. Mutima, por exemplo, é absolutamente fundamental. Mutima tem um livro chamado A Teologia da Esperança, que é um livro lançado em Bloch, por exemplo. Bloch teve uma influência muito grande na própria teologia negra americana. Bloch teve uma influência muito forte no Gustavo Gutierrez, por exemplo, no Leonardo Boch, por exemplo. Bloch teve uma influência na teologia da libertação. Não é? Na teologia da libertação como um todo, inclusive na teologia da libertação protestante. A tese de doutorado de Rubem Alves chama-se Da Esperança. Exatamente. O Rubem Alves chama-se Da Esperança. Não dá para esquecer isso, entende? Então, assim, os primeiros grandes nomes da teologia da libertação, todos leram Ernest Bloch. Todos leram ou o princípio da esperança, ou o princípio da utopia, ou o ateísmo no cristianismo. O que são os três? Travou. 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 Vamos ver se ele volta. E travou pesado, hein? Foi. Agora voltou. Voltou, voltou. Voltei. Foi a minha internet. Então, veja, foi por Ivone Gebara que eu cheguei a Bloch nesse sentido, também por conta de Rubem Alves. Então, assim, veja, de fato, com Blanca é razão. A teologia, ela soube tirar proveitos de Bloch. Porque uma coisa, eu não tenho dúvida, veja, Carlos, ninguém é obrigado a ser cristão. Eu acho que ninguém é obrigado a ser nada, não deveria ser obrigado a ser nada. Agora, é estranho um cristão sem esperança. É muito estranho. É muito estranho, sei lá, um religioso sem esperança alguma. Eu acho muito estranho. Olha, por que pareça, eu sempre digo aos meus amigos, uma das coisas que mais faz eu antipatizar essa direita católica, eu sou de tradição católica, então, assim, é antipatizar esse direito católico, que é que eles são muito pessimistas em relação ao ser humano. É uma das coisas, não é por eles serem, gostarem de política assim, assados, sei lá. Não, não, uma das coisas que eu mais antipatizo na direita católica é essa coisa de, é a maneira com que eles concebem o ser humano, que é anti-Bloch. Vou dar um exemplo concreto. Eu, um filme que eu estou recomendando para todo mundo, que é um filme que eu estou escrevendo sobre ele, eu vou escrever sobre ele, já comecei a escrever, que é O Diabo de Cada Dia. Nós vamos fazer até uma live sobre ele e tal. Eu já conversei com algumas pessoas sobre esse filme. Veja, esse filme, ele, 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 para mim, é um, ele, ele define bem o que é uma mentalidade de direita cristã. E uma, uma das características fundamentais é o horror, o horror que essa direita tem dos limites humanos, que é do próprio ser humano. Assim, eles odeiam a própria condição humana, é uma característica da, da, da sistema direita, entendeu? Então, assim, eu, eu vejo que, de fato, Ernest Bloch tem uma influência na teologia, porque ele, ele traz uma carga, que eu diria, uma carga, é, utópica, emancipatória e esperançosa, e olha que essas palavras são quase que sinônimos em Bloch, é, ele, ele traz uma carga emancipatória, esperançosa e utópica para a teologia, que é fundamental para qualquer teologia, fundamental para qualquer teologia. É, como dizia, eu nunca vou esquecer, acho que é o padre Comblan. Comblan, ele, ele era professor de, de patrística, que ele dominava bem os primeiros padres da igreja, ele, ele adorava, ele conhecia como ninguém, ele dava aula sem nada, só de cabeça, sobre, ele ia do apóstolo Paulo até, é, até Santo Agostinho. Então, assim, ele, mas ele dizia uma coisa muito interessante, que é isso, veja, é, o cristianismo, teologicamente falando, não termina na cruz. Se o cristianismo terminasse na cruz, era obrigação todo cristão ser pessimista, todo cristão deveria ser, por obrigação, por coerência, eu diria, por coerência lógica e teológica, todo cristão deveria ser um pessimista, porque acabou na cruz. Na verdade, aí, na verdade, a cruz faz renascer outra coisa. E, e eu tenho impressão, que veja bem, eu não tô dizendo com isso que Bloch era um cristão. Bloch nunca se disse religioso, veja que irão tira, nunca se disse, até acho que ele era um ateu mesmo. Agora, isso pouco importa, pouco que importa, para Bloch, veja, Bloch não tinha medo da palavra ateísmo, eu acho que é o primeiro pensador que eu conheço, que ateísmo, para ele, é uma coisa quase que natural, não é uma sombra. Eu vou dizer uma coisa, Carlos, que você sabe um pouco, porque você estudou Feuerbach. Bloch foi o primeiro pensador que não teve nenhum problema com Feuerbach. Feuerbach, para ele, foi como tomar água, entendeu? Ele, inclusive, ele justifica Feuerbach, onde Feuerbach não se justificou. Ele explica melhor Feuerbach, veja que ironia. Nesse texto que eu li aqui, mas não só, ele cita Feuerbach em vários outros momentos, porque Feuerbach é um pensador estratégico para Ernest Bloch, eu falei aqui dos pensadores estratégicos para ele, não teria tempo, mas Feuerbach é um deles, entendeu? Então, eu concordo contigo, eu acho que essa coisa meio desesperada, essa coisa meio, é que vem por essas direitas, né? Sejam elas protestadoras católicas, que vêm para dentro, que é esse profundo pessimismo com relação à condição humana. Para mim, isso é uma característica da extrema-direita, seja ela católica ou protestante, é o pessimismo em relação à condição humana. Eles são pessimistas, porque eles não acreditam no mundo, eles acreditam no outro mundo, que só existe na cabeça deles, né? Que na verdade é uma tremenda de uma ideologia, é uma coisa impressionante, impressionante. Mas ia para o outro lado, se a gente for para o outro lado, mas é só isso. Eu queria te perguntar o seguinte, por limitação intelectual, eu não entendi o paradoxo, para ser cristão eu tenho que ser ateu, para ser ateu eu tenho que ser cristão. É porque, o que é que é paradoxal aí, Carlos? É que, veja bem, nós aprendemos que ateu, ateós, é quem nega Deus. E nós aprendemos que cristão é quem professa Deus. Então, como é que, para acreditar em Deus, eu tenho que negar Deus, entende? É um paradoxo, isso é um paradoxo, né? Eu estou falando no sentido aristotélico, eu sou fã de Aristóteles, você sabe muito bem, Aristóteles é o primeiro grande mestre meu. Então, assim, eu admiro demais Aristóteles, e Aristóteles que trabalha isso, né? O paradoxo é aquela ideia em que, justaposta, uma frase exclui, é assim que diz Aristóteles, para definir paradoxo. Então, assim, é um paradoxo, o ateísmo exclui a fé e a fé exclui o ateísmo. Bloch vai dizer que não, Bloch vai dizer que não, aí é que está. Isso é que é um paradoxo maravilhoso. Por isso, agora, não surpreende, Rutz e tantos outros que estudam Bloch sabem. Pensar para o paradoxo é uma característica de Ernest Locke. Não é só esse. Esse é um exemplo que eu estou dando aqui. Entendeu? É nesse sentido, tal. Mas, olha, é isso. Então, essa primeira parte é isso. Eu não sei se Rutz... Romero? Sim, Maurício. Maurício, pois não. Pode falar. Me permite aí uma intervenção rápida. Você falou que ninguém é obrigado a ser cristão. Não, não. E eu vou falar outra coisa. Ninguém é obrigado a ser marxista. Claro, claro. Concordo com a verdade. Principalmente quando o Partido Comunista vira uma igreja. Exato. Perfeito. Perfeito. E essa questão, você colocou uma série de coisas que o Bloch vivenciou, mas eu acho que eu estava na estante virtual, confesso, professor, que foi também a questão do estalinismo. Sim. Sim. Eu colocaria um elemento da forma como o marxismo se constituiu no início do século XX, há cem anos atrás, cento e poucos anos atrás, onde o Partido Social Democrata da Alemanha era o centro teórico, com uma leitura bastante tacanha, positivista, e que começa a modificar durante a Primeira Guerra Mundial. Às vezes de uma forma voluntarista, trazendo Sorel, mas aquele marxismo positivado, inclusive desconhecia o próprio Marx, ele não tinha a noção, ideal da relação entre indivíduos e sociedade. Ou era uma forma mecânica, ou se colocava. Então, nesse sentido, o Bloch, muitos falam que o Bloch representa a corrente quente do marxismo, inclusive numa noite quente, é excelente discutir Bloch. Ele tem, embora não pareça, ele escreve muito bem, para alguns ele seria um ensaísta, mas há na obra de Bloch uma reflexão metodológica do que seria o marxismo, do método. O Lukács era o certinho, da dupla. O Bloch, você falou no início da sua fala, da relação com as vanguardas, a relação com a mística metodálica, ele usava aí um paradoxo, ele usou a religiosidade, note bem, não a religião, no sentido para reforçar o materialismo do Marx. Aí vou trazer um paradoxo no sentido bloquiano, para reforçar o materialismo e a materialidade, precisamos trazer a utopia, até para mostrar que no plano das ideias, o plano do desejo, o plano da pré-ideação, o plano do porto heliológico, para falar como o Lukácsiano Raiz, ele é parte da materialidade. Isso vai ter um outro soviético chamado Irenkov, que vai provar que o ideal é material. Então, nesse sentido, o Bloch dá uma pista para entender, claro, o ser ingênuo, o Lenin dizia, se você falha na análise, você falha na ação. Como nós podemos ter uma práxis emancipadora, que não é a mera continuidade do desenvolvimento econômico do capitalismo no Estado superior, se nós temos essa ferramenta extremamente atrasada, que é o marxismo, estalinizado ou positivado. Isso vai explicar muito o conflito, a década que ele vai passar de conflito na Alemanha Oriental. Isso explica também, na nossa época, esse maldito fenômeno neo-stalinista, essa religião. Não querendo ofender ninguém, o neopentecostalismo do marxismo se chama neo-stalinismo. Eu sou historiador, eu trabalho em historiografia inglesa, você sabe, Romero? Eu não sei, claro, eu conheço. Você sabe, Romero? Isso, o Lúcio está rindo, porque a gente já conversou muito sobre isso. Então, no marxismo inglês, vai se desenvolver uma vertente utópica. Por quê? No momento da frente popular, que é o que eu perdoa, eles falam, nós vamos puxar o que tem de bom do povo para modificar a consciência das pessoas. A consciência não é um dado, a consciência é uma práxis. A consciência de classe é uma práxis. Isso daí vai derivar no conceito de experiência do Thompson. Grande Thompson, claro. Admirável. Para não atrapalhar, mas para trazer dados de contexto histórico, eu gosto muito de uma corrente de história que se firmou na Universidade de Karl Marx, em Leipzig. Agora é só universidade. Ele trabalhou lá, Blanco trabalhou lá. Tem uma linha que começa com um historiador chamado Richard Konetze, vai para o Walter Markov e vai para o Manfred Koss, que eu estou feliz porque eu comprei um livro do Markov em alemão, isso me obriga a aprender alemão. Acabei de comprar agora. Maratinho. Se prepare. Nesses historiadores, isso que eu acho olhar muito interessante, eles trabalhavam com a história da América Latina. Sim. Que é a periferia do capital, mas que tem uma vantagem de olhar. Na periferia, a gente entende melhor tudo. Desculpe aí a jactância. E o Markov, eles têm um estudo sobre a independência mexicana, que é... que eles estudam os padres Hidalgo e Morelos, que foram os líderes da independência. A independência mexicana popular, radical, foi feita a partir da imagem da Virgem de Guadalupe. Depois teve aquelas transações que nós aqui no Brasil conhecemos. Então, isso daria uma história à parte, uma tese, uma pesquisa, como a América Latina muda o cenário alemão na década de 60, nas duas Alemanhas, então, e como, metodologicamente, não basta ter, isso era comum, o erro lá da luta armada, uma vanguarda que vai se tornando à parte. Perfeito. A função da vanguarda, o que é vanguarda? É a turbina da praxis. Existe um momento de diálogo. Então, há um outro pensador alemão que vai embora também, o Léo Koffler, que é pouco conhecido, pouco traduzido. Tem um livro dele importantíssimo, pela... Comprei outro espanhol aí. Zé Paulo Neto, Zé Paulo Neto, que é o meu pontinho. Então, isso nos faz pensar, inclusive, é uma história das possibilidades do que poderia ter sido o Bloco Oriental, se não fossem as igrejas burocráticas, e pensar a América Latina. E isso faz pensar, talvez, uma originalidade dos processos latino-americanos que nós não valorizamos. Perfeito. Então, pensar processos que... O processo na Nicarágua, no Chile, na Bolívia, que se a gente for enquadrar no positivismo da segunda internacional, você diz que está tudo errado. Mas tem uma ordem imanente naquilo. Desculpa, Romero, eu falei demais. Está ótimo. Muito bom, Maurício. Adoro. Importantíssimo. Não, não é isso? A gente vai fazer um curso de cinema americano... É preciso. Façam isso. É... Está na hora. Vamos sim, claro, com prazer. É necessário usar o cinema como um instrumento para compreender o mundo. Eu acho absolutamente fundamental, como o teatro, como a dança. Eu sou bloqueando nesse sentido. Mas, Ruto, se você queria dizer alguma coisa, não sei se Ruto ia dizer alguma coisa, ele abriu aí. Não, eu ia... Eu ia destacar, Venâncio, sobre o período do exílio, em que ele chamou de o inferno do bem... do estado de bem-estar social, que foi o período do exílio, em que ele faz uma... Ele começa a fazer as pesquisas em relação, por exemplo, ao processo de desenvolvimento assincrônico, que é uma questão que vai se abrangendo cada vez mais, e essa questão dessa chave de leitura, dele fazer o quê? A chamada ponto de análise em relação às faces, às hemifaces do fascismo no desenvolvimento do capital, ou seja, nos diferentes desenvolvimentos do capital. E isso é interessante. Perfeito. Não, e uma coisa, Ruto, que eu acho fundamental, olha, nos piores momentos da vida dele, ele escreveu grandes obras. Exatamente. Chama muita atenção, cara. Veja, e isso, para mim, é um exemplo para se pensar em momento de desemprego, de sofrimento, de solidão, de uma série de situações angustiantes para um judeu exilado nos Estados Unidos, ele ser produtivo. Ele ser produtivo. Para mim, me chamou muita atenção. Blo não se render ao pessimismo vulgar, Blo não se render a essa coisa do tipo de capitalismo que é os Estados Unidos. Então, assim, isso me impressiona muito na biografia dele. Eu nunca li uma biografia dele toda. Eu sempre li momentos da vida dele a partir de estudioso de Blo. Eu nunca li uma biografia inteira no sentido como de Marx, como de Engels, como de etc. Então, assim, eu nunca li, eu li pedaços da vida dele, momentos da vida dele narrados por pessoas que estudam ele. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi isso, ele viveu momentos terríveis, terríveis, além do que eu disse, além do que Maurício disse, você falou, e, ao mesmo tempo, ele foi muito produtivo nesse período. É muito paralisante, para ele, né? Você viu que dizer, ele acreditava no que escrevia, a única resposta que eu tenho é isso. Ele era um homem que utopia para ele não era uma palavra qualquer, não era uma palavra frouxa, né? Era uma palavra que ligava toda a concepção que ele tinha, não é? De ser humano e de mundo. Isso é muito importante. No momento como esse que a gente está vivendo, eu sempre penso muito, porque é um momento muito difícil também para nós, eu não quero subir o momento nosso, nem quero superestimar, mas também não quero subestimar, né? Um momento desse que nós estamos vendo e você ter um pensamento desse nas mãos, né? Ou como o Carlos falou também, não é? Essa, digamos assim, trazer essa corrente quente, como disse Maurício, que é uma tese do Michel Louvi, Louvi usa muito isso, trazer essa corrente quente para o marxismo é fundamental, eu acho. Exatamente. É bem isso mesmo. Eu queria até deixar depois, eu posso escrever direitinho lá duas bibliografias, que são importantíssimas mesmo, dois grandes pesquisadores sobre a parte biográfica, o homem-blor, né? Certo. Silvia Marcum e Peter Sudayk. Certo. São dois pesquisadores que fazem um trabalho muito bom sobre a vida vida e obra de Ernest Bloch. Tem tradução em português ou está em inglês ou alemão? Os dois estão em alemão, não tem tradução em português. É uma pena, né? Uma pena. Ajuda muito, é. Agora, boa dica, você depois anote aí no chat, eu acho que ajuda para quem tiver interesse. E por fim, eu queria entrar no capítulo que eu prometi, porque senão é muita coisa, eu talvez nem dê conta hoje, mas assim, ficará de forma introdutória com a ajuda. Eu sou fascinado por esse capítulo, veja, eu acho uma das obras mais importantes do século XX, ela foi escrita em três grossos volumes, todos na década de 50, basicamente foi a década de 50 que Bloch se dedicou ao chamado Princípio Esperança. Esse livro só foi traduzido no Brasil agora, de 2005 para cá, pela editora Contraponto e a editora UER, os três volumes, inclusive, né? Eu fiquei muito feliz com isso, né? Tudo bem, tardio, muito tardio essa tradução, a tradução existe desde os anos 60. Agora, eu acho importante ter, então, são três volumes, para quem não viu ainda, editora da UER, Contraponto, do Rio de Janeiro. Essa obra, ela tem um capítulo, inclusive, o próprio índice dela já diz quem é Ernest Bloch, já diz quem é Ernest Bloch. A estrutura dos capítulos já mostra os paradoxos, os exageros, já mostra a forma ensaística dele e tal. Por exemplo, o capítulo que eu vou falar aqui, escutem bem, isso é um título, viu? Isso é um título, vai lá. Empenho humano crescente no mistério religioso, vírgula, no título astral, ponto e vírgula, êxodo, ateísmo e utopia do reino. Eu vou repetir, porque, isso não é uma frase, isso é um título. Isso não é um título. É o título 53 da parte 5 do Príncipe Esperança. Eu já li duas vezes esse capítulo e outra coisa, ele é imenso. Ele vai da página, na edição portuguesa, 265 a 396, repare, vai da página 265 a 396. Repetindo, e depois eu vou seguir aqui o comentário desse capítulo. empenho humano crescente no mistério religioso, vírgula, no mito astral, ponto e vírgula, êxodo, ateísmo e utopia do reino. Vamos lá. O que é que esse imenso capítulo, que é como todos os outros, esse imenso capítulo, nós podemos tirar aqui como reflexão. Primeiro, na linha do que Maurício já falou, há um pressuposto metodológico fundamental desse capítulo. Há um pressuposto. Ó, dizer que Bloh tem um método não é dizer que Bloh não é ensaígio. Ensaígio também tem método, ou deve ter método, claro, né? Então, sem ensaígio não é não ter método. Então, esse capítulo aqui, ele tem um pressuposto metodológico fundamental. Bloh vai defender, tanto nesse capítulo, como em todo o princípio esperança, uma tese fundamental. Qual é a tese? A de que o passado abriga promessas não realizadas e que é preciso recuperar. Então, Bloh, ele procura não separar passado e presente, e ele procura fazer com que o ser humano, ele tenha um vínculo com o passado a partir das promessas que o passado não realizou ou realizou, mas que merece ser recuperado. Significa dizer, interessa a Ernest Bloh todo tipo de registro que revele sempre esse momento de sonho acordado, entre aspas, ou de consciência antecipadora, entre aspas, porque são termos de Bloh que antes. Interessa a Bloh aquilo que o passado nos legou de sonho. Veja, sonho em Bloh não é apenas aquilo que Freud falou. eu sempre acho que falta um estudo no Brasil sobre o conceito de sonho em Bloh e o conceito de sonho em Freud, que para mim são absolutamente diferentes. Em Bloh, o sonho não tem apenas uma dimensão psíquica, vai para além disso. Por isso que ele fala de sonho acordado, entendeu? Aí é que está. Isso eu acho muito interessante. Eu acho que a ligação de Bloh é muito mais com o surrealismo do que com a psicanálise, por exemplo. e isso me interessa muito, me interessa muito isso. Por quê? Porque é a noção de sonho acordado, é a noção de que esse sonho acordado, ele é uma espécie de consciência antecipadora. Se ele for dizer, antes da coisa acontecer, nós sabemos pelo sonho. Isso eu acho absolutamente fundamental. Eu acho para o marxismo, não tenho dúvida, mas para a teologia também. Mas o nosso caso aqui não é teologia, é marxismo. Então, veja, é para o marxismo também. Se ele me dizer, é como se a vida fosse sempre um ensaio que nos antecipa o que tem de melhor. O melhor vai começar. Mais ou menos isso que é o título de uma música de Guilherme Aranta. O melhor vai começar. Essa consciência significa dizer, o ser humano, ele tem um dispositivo chamado consciência que tem uma capacidade antecipadora que faz com que a gente projete o que ainda não é. Ernest Bloch, o ainda não ser, o tracinho, ainda tracinho, não tracinho ser. O tracinho aqui é para não separar a frase. O ainda não ser, que é o tema trabalhado por Luiz Bica, por exemplo. O ainda não ser que é fundamental. Se ele dizer, esse termo, Bloch vai dizer, nós encontramos exatamente no passado. agora, obviamente, Bloch tem uma maneira muito particular de chegar ao passado, muito particular, porque Bloch vai dizer, e eu acho isso fabuloso, já nesse ensaio que eu citei aqui, ele vai dizer que cada época e cada geração encontra uma linguagem apropriada para revelar esse além do real dado. é como se Bloch nos dissesse, olha, toda geração tem o seu sonho, toda geração tem a linguagem do seu sonho, toda geração tem a sua consciência antecipadora, toda geração do passado encontrou meios para isso. Olha, esse livro de Bloch, em três grossos volumes, é uma tentativa de justificar isso por várias coisas, por exemplo, justificar pela história, justificar pela filosofia, justificar pela arte e justificar pela religião, que é o capítulo que eu vou dedicar aqui. Veja, eu só peguei uma parte, uma parte de uma obra que tem quase 1.700 páginas, peguei uma parte, essa parte que vai da página 265 a 396, ela tem esse pressuposto fundamental, você não vai dizer que Bloch, ele entende uma, é um momento que, digamos assim, que desrespeita a própria condição humana, né? A gente chamaria em filosofia, é um sentido antropológico que Bloch vai dar ao que ele chama de consciência antecipadora, né? Então, nesse sentido, Bloch sempre busca, sempre, sem exceção nenhuma, sempre busca o momento emancipatório dos acontecimentos do passado. Bloch sempre busca os momentos antecipatórios do passado. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, ele não respeita cronologias no sentido tradicional, quebrando cronologias. Veja, alguém pode dizer, Romero, está muito abstrato, eu queria um exemplo mais concreto, eu vou ler Bloch, o exemplo concreto é Ernest Bloch, eu separei aqui um capítulo, um trechinho, é um parágrafo curto, não vou cansar muito, não, né? É um pequeno parágrafo para justificar essa forma como o Bloch quebra cronologias e como ele busca sempre um momento antecipatório do passado, né? É muito interessante, para vocês terem uma ideia, numa frase só, ele vai citar Prometeu, personagem da mitologia grega, e Tomás Miser, teólogo revolucionário do século XVI. Só para você ter uma ideia de uma frase só, para que fique, digamos assim, mais concreto, eu vou ler aqui a frase para vocês, está na página, na edição que eu tenho, na edição brasileira, está na página 278, 278, está lá no meio do livro, ele diz assim, repare, escutem bem, o totalmente outro, o totalmente outro, é que proporciona a Ribres, depois eu vou falar dessa palavra, que é uma palavra fundamental, para, inclusive, para o drama grego, o totalmente outro, é que proporciona a Ribres, de Prometeu, aquele verdadeiro assalto ao céu, que distingue o Prometeico da superficialidade, da mera individualidade, e da humanização minguada do tabu. O totalmente outro penetra com seu abismo na Ribres, de Tomás Miser, e a transforma em mística, mística rebelde, herdeira do reino, pois é o que deverá suceder a todos nós na chegada da fé, nós, seres humanos carnais, passaremos a ser deuses mediante a encarnação de Cristo, e assim, discípulos de Deus, junto com ele, ensinados e divinizados por ele. Olha, eu acho essa frase absolutamente genial, essa frase, ela é, meio que, porta de entrada para esse imenso capítulo. Eu vou comentar três coisas nessa frase que eu acho fundamental. Primeiro, a maneira como Bló, em uma frase, em uma frase, ele sintetiza Prometeu e Prometeico. Veja lá, todos aqui sabem que Prometeu é um personagem mítico que foi recriado por Esquilo na peça Prometeu agrilhoado ou Prometeu acorrentado. quem é Prometeu? Prometeu é aquele Deus que se compadeceu da dor humana e do desespero humano e descumpriu, digamos assim, uma regra entre os deuses. Ele roubou o fogo de Zeus, que ficava debaixo da coxa de Zeus, entregou aos homens. Como todos aqui devem saber, na mitologia grega, o que um Deus faz, o outro não pode desfazer. Então, Zeus ficou puto da vida e puniu Prometeu e puniu os homens. Então, punir os homens é outra história, aí entra no outro, porque o mito carrega o outro, o mito liga o outro, não acaba nunca. E ele puniu, Prometeu, aquela velha história da montanha, ele amarrado, o fígado exposto, o abutre vem e come, e como ele é um Deus, não morre, obviamente. Então, o fígado é reposto na noite, no outro dia está exposto, vem o abutre, etc. Então, assim, a ideia do eterno, que é o elemento chamado Prometeico. Ora, qual é a leitura que Bloch faz do Prometeico? Ele diz que o Prometeico é como se o Prometeico fosse revolucionado por Thomas Miser, um teólogo que corrigiu o Prometeico. É muito interessante essa ligação que ele faz, e aí eu acho absolutamente fundamental. Por quê? Porque Thomas Miser para Bloch era um cristão e era mesmo, no sentido de que ele é herdeiro de Cristo, aquele que veio à Terra para nos fazer, entre aspas, Deus, para nos fazer copartícipe da criação, para nos fazer copartícipe do plano de Deus. É isso que diz Bloch. Veja, isso é absolutamente fundamental, porque o que é que vai dizer Bloch? Bloch vai dizer que o ser humano, ele é reconstituído, reabilitado, e ele toma como experiência disso o teólogo Thomas Miser. Tengo que dizer, o verdadeiro cristianismo para Ernest Bloch é aquele que desacredita de Deus para confiar no ser humano. É isso. O cristão é verdadeiro para Bloch quando ele acredita no ser humano e não quando ele acredita numa entidade abstrata. Veja, esse é o paradoxo de Bloch. Esse é o grande paradoxo. É por isso que, aí, Carlos, vem aquela velha explicação, porque é preciso ser ateu para acreditar em Deus por causa disso. Você precisa descrê na entidade abstrata para acreditar naquilo que Cristo fez, Carlos. Se tornou homem. Veja, entenda, Cristo não se tornou espírito para ser espiritual. Ele se tornou homem no sentido carnal, físico. E o verbo se fez carne e habitou, etc. Então, assim, Bloch pega isso para dizer o seguinte, é o ponto mais alto de respeito à condição humana. Por isso que é estranhíssimo os cristãos que eles acreditam na condição humana. É muito estranho para uma Ernest Bloch, para mim e eu também, não entendo essa coisa. Essa obsessão, o ser humano é um perigo, o corpo é um perigo, o medo do corpo, essas repressões, essas coisas que, na verdade, são mais medievais do que outra coisa, entendeu? É isso que aquela teóloga maravilhosa, Uta Han, que trabalhou, Eunux pelo Rei de Deus, que livro maravilhoso. Esse livro da Uta Han que é a prova de como o cristianismo tem um problema sério com a sexualidade humana, porque desacredita no ser humano. O sonho de um cristão de extrema direita é um homem sem pênis e uma mulher sem vagina. Esse é o sonho deles. O sonho que nem eles podem ser. O cara é homossexual e acredita em cura gay. Você quer coisa mais de extrema direita do que isso? Querem coisa mais de extrema direita do que isso? É típico da extrema direita, da desvalorização do corpo, da descrença do corpo, na descrença da condição humana, que é o contrário do que diz Bló. E Bló cita, e eu acho que é a ironia dele, porque ele cita um teólogo, eu achei ótimo, ele cita um teólogo cristão que é Thomas Misa. Eu acho isso, é por isso que eu acho que Bló, ele soube trabalhar muito bem com os paradoxos, porque isso é uma característica inclusive do expressionismo alemão. O expressionismo, ele trabalha muito com os paradoxos, é muito interessante. Para quem tiver dúvida, eu recomendo o filme O Gabinete do Dr. Caligari, eu adoro esse filme, do Robert Weine. Eu acho que no cinema é uma das melhores representações que temos do que é o expressionismo na sua forma e no seu conteúdo, inclusive na sua dimensão política. Eu gosto muito desse livro, desse filme do Robert Weine, que é o Gabinete do Dr. Caligari. Veja, Bló trabalha com essa dimensão dos paradoxos de uma maneira impressionante, impressionante. Para mim, isso sempre me chama atenção, não é? A maneira com que, e eu sempre gosto de começar nesse capítulo citando essa relação que ele faz. Veja, o que é que ele, eu disse que ele, ele não respeita totalmente as cronologias, ele burla as cronologias, isso é uma leitura muito vanguardista da história. Ele pega Prometeu, mito e tragédia, e ele pega Tomás Mins, é século XVI, um teólogo. E ele faz um cruzamento que eu acho absolutamente extraordinário. Por quê? Porque Bló, ele vai, ele quer chegar num ponto que ele chama de tóton utópico. tóton no sentido mesmo de totalidade, de por inteiro, de totalidade e tal. Na página 279, ele faz uma observação que é marcante nessa continuidade. Ele diz assim, de modo que a religião em constante relação final com o salto derradeiro e o tóton utópico, tóton utópico, não se esgota nem com todas as suas externações éticas e racionalizações, não se esgota nem mesmo em Confúcio, que mais fortemente a condensou na ética, nem na moralidade, nem na disposição clara do conteúdo. Veja, Bló está nos dizendo aqui uma coisa que é absolutamente fundamental para recuperar o tóton utópico. Veja, toda religião tem uma ética, ela tem uma moral, ela tem uma condensação de sua teoria, de sua doutrina. Ele cita o caso aqui de Confúcio que elevou, digamos assim, uma determinada religião oriental ao seu ponto mais alto que a ética. Ele diz, mesmo assim, não esgota. Por quê? Porque Bló vai ter uma coisa que eu acho absolutamente fascinante, que é assim, o que define extraordinariamente o sentimento religioso é o tóton utópico, a sua totalidade utópica e não necessariamente as suas regras. E não necessariamente as suas regras. O que Bló quer dizer é que um sentimento religioso ele não se esgota numa prática ética religiosa. Isso é fundamental nesse capítulo, é fundamental na filosofia de Ernest Bló. Por isso que Bló está interessado, ele não está interessado na doutrina católica, ele não está interessado na doutrina protestante, ele não está interessado na doutrina budista, se houver, ele não está interessado na doutrina taoísta, ele não está interessado no politeísmo grego, não é isso que ele está interessado. Ele está interessado no tópico, o tópico de tudo isso. E ele diz, e isso existe na história. Significa dizer, um religioso que não transcende a si mesmo, não é religioso, é outra coisa. Outra coisa qualquer. É uma profissão, é uma vida. Significa dizer, a religião, ela é o nosso sonho acordado, a religião é a nossa consciência emancipatória, ou é isto, ou ela é uma mera doutrina. Aqui eu não tenho dúvida, aqui é um ponto absolutamente polêmico, tanto na teologia quanto no marxismo. Primeiro, Bloch, ele dá efetividade ao sentimento religioso, coisa que um certo marxismo não quer nem saber. Religião é mero fenômeno da realidade, significa dizer, falso fenômeno da realidade. Para Bloch, não é. Para Bloch, não é. Aí já começa a divergência com o marxismo. E depois, um problema para a tradição cristã, que colocou a doutrina na frente, que colocou o magistério na frente, que colocou a doutrina na frente, que colocou, digamos assim, uma tradição petrina na frente. E aí, consequentemente, o que é que faz? Quando a doutrina vem na frente, o tóton ou tópico fica para trás. Se eu lhe dizer, resumindo aqui, o excesso de doutrina tira a esperança de um sentimento religioso. Seja qual for a religião, pouco importa aqui se eu estou falando do catolicismo, se eu estou falando do candomblé, se eu estou falando do budismo, se eu estou falando do xitoísmo, se eu estou falando do taoísmo, pouco importa. Pouco importa. Para isso, eu diria, eu, sinceramente, eu nem me ser aliado, eu vi algo assim. Nem me ser aliado. Eu vi algo assim, que é um grande estudioso das religiões. Essa, digamos, perceber esse, o que ele chama de totalmente outro, esse totalmente outro, significa dizer, esse diferente completamente. Que é esse tóton, 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 que é de totalidade utópica e tal. E aqui nós temos um ponto que eu acho absolutamente central, que é exatamente esse, não é? Veja, o que ele chama de salto derradeiro. Essa é a grande tese de Bloch. A grande tese de Bloch. Veja, por isso que Bloch, ele vai dizer aqui uma coisa que é fascinante, que ele diz, por isso que foram essas tradições religiosas as primeiras experiências a enfrentar a morte. Que é, sem dúvida nenhuma, digamos assim, a dimensão mais radical da condição humana. A dimensão mais radical da condição humana é a morte. E a maneira de trabalhar esse salto derradeiro foi para Ernest Bloch, dado pela primeira vez na experiência religiosa. Essa experiência religiosa que é para Ernest Bloch absolutamente fundamental. Ele vai dar o nome. Ele usa muito termos latinos, tipo numen, numenismo, misterium. Essas três palavras, Bloch dedica mais de 30 páginas, só desse capítulo. Numen, numen é uma palavra difícil de definir. Numen, às vezes, é definido por essência, às vezes, é definido em contraposição ao fenômeno, como no caso de Immanuel Kant, por exemplo. O numenoso é o núcleo central do religioso. O numenoso. Que foi tratado de maneira muito, eu diria, muito segura por um teólogo alemão chamado Rudolf Otto. esse cara tem um livro sobre o sagrado que é muito interessante. Ele, ele, e ele é contemporâneo de Bloch. Eu acho que Bloch leu essa obra, porque essa obra é do final dos anos 30, né? O sagrado. Foi traduzido no Brasil como O Sagrado. Que, na verdade, é o numen, o numenoso tal. Que, veja, aqui não se trata de uma experiência religiosa codificada. Aqui trata-se de uma experiência que transcende o ser humano. É isso. Não é uma experiência codificada. Bloch não está defendendo uma religião. Bloch não está defendendo uma linha religiosa. Obviamente, Bloch tem ligação com a mística católica, tem ligação com o messianismo judaico. Ele era, ele era de origem judia. Mas ele não está defendendo isso. Ele está defendendo algo que ou antecede ou transcende, mas que não se limita ao dado religioso. Eu acho isso fascinante. E eu não sei como é que vocês estão entendendo se está complicado aqui, porque aqui chegou, eu diria, no nó. O nó é esse. Se a gente desata esse nó, tudo que vem depois não é difícil. Mas aqui, aqui é o nó, digamos assim. Esse, para Bloch, esse tóton religioso histórico, ele não é exclusivo de religioso. Isso é que eu acho paradoxal. Mais um paradoxo, em Bloch. O tóton, o tópico, essa dimensão religiosa não é exclusiva de religioso. significa dizer, o místico não é uma característica dos religiosos unicamente. Então, você pode ter uma religião que não tem mística nenhuma, você pode ter uma religião que não tem espiritualidade nenhuma, você pode ter uma religião que ela se degenera na sua ritualização e continuará sendo religião. Mas, na sua forma ritualizada, em termos de experiência, não tem mais nenhuma. Nenhuma. Nenhuma experiência. Às vezes, eu tenho medo que, aí é uma opinião muito pessoal, não levem muito a sério. Eu tenho medo que um certo catolicismo já se tornou isso faz tempo. Um mero ritual doutrinário que esvaziou-se de espiritualidade. E, assim, só consegue falar bobagem, repetir bobagem. Esse catolicismo de quinta categoria, vagabundo, que está nas redes sociais e tal, é tipo, ele esvaziou-se de qualquer coisa sagrada. Ele tornou-se tão profano, tão prosaico, tão tolo, que ele só consegue falar bobagem, odiar e tal. Esse, esse catolicismo, sei lá, bolsonarista, essa coisa odiosa, essa coisa relambida, essa coisa mentirosa, essa coisa, esse excesso de palavrório, esse, esse, esse palavreado, esvaziado, entendeu? Isso me assusta muito, assim, quando eu, quando eu vejo aquele espado da canção nova falando, 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 eles falam, 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 e assim, eles perdem a noção de tempo e de espaço, eles perdem a noção de tudo, porque são, é fala, é do vazio ao vazio, isso me assusta muito, sempre me assusta muito isso no, quando eu trato com religião que não, ela vai do vazio para o vazio, ela se torna uma nulidade, apenas um excesso de palavra, então, eu preciso falar muito porque o vazio não pode aparecer, é muito interessante, e eu lembro muito isso lendo Ernest Bloch, lendo Ernest Bloch, Bloch, ele chama atenção, por isso que ele chama muita atenção para os místicos medievais, Bloch gostava muito da mística medieval, por exemplo, Bloch era muito simpático, era um grande, para mim, o maior místico medieval, que é um alemão chamado Mestre Eckhart, eu acho essa figura extraordinária, eu acho, e era um padre, eu estou falando de um dominicano, é bom de ficar claro, eu estou falando de um padre, Mestre Eckhart, é uma figura, e era muito admirado por Bloch, Bloch admirava muito, Bloch, em vários momentos, Bloch cita o chamado Mestre Eckhart, então, veja, essa ideia do tóton religioso histórico, não ser exclusivo dos religiosos, é fundamental em Ernest Bloch, você vai encontrar na página 282 e na página 283, não é, e que, para mim, será melhor desenvolvido no livro que o mais perto que eu li foi o espanhol, chamado O Ateísmo no Cristianismo, é um livro de Bloch, de 68, eu li o edição da editora Taurus, que é uma editora de Madrid. Romero, você tem esse livro aí? Não, aqui não tenho não, mas ele está em uma pessoa, eu vou trazer para cá, eu estou com ele. Eu vou tirar uma cópia dele porque eu ouvi você falar, não conhecia, conheci agora, eu fui fazer uma busca, ele não tem português, só tem espanhol. E está caro, e está caro. O mais barato que eu achei foi 23 dólares, que convertindo para real, dá mais de 100 reais. É, eu comprei, eu comprei no Recife, na época tinha o pessoal da Taurus, que eles vendiam na corteira, na Potip, pois não, Ruth, pode falar. Se vocês quiserem a cópia, eu posso mandar depois, tem uma cópia boa em italiano. Que maravilha, ótimo, eu sei, a edição italiana é muito boa, pois é, seria interessante, você tem PDF? Você tem PDF? Tem, que maravilha, eu gostaria de ter italiano. Eu li em espanhol, eu tenho da editora Taurus, mas não está em PDF, mas eu gostaria de ter, eu acho que vale a pena. Ô, que maravilha, obrigado, pois não, eu vou mandar o link do grupo do WhatsApp, e aí você compartilha lá, por favor. Maravilha, que bom, que bom isso, eu acho fundamental, tal. Pois é, olha, eu desconfio, aí é uma hipótese minha, não está nesse capítulo aqui, que ele vai desenvolver melhor essa tese de que o tóton religioso histórico não se realiza exclusivamente dos religiosos, a partir desse ensaio ateísmo no cristianismo. Aí sim, esse ensaio eu gostei demais, para mim é um dos últimos ensaios dele, não é o último, é um dos últimos, já é a fase final de Ernest Bloch, e eu acho que essa fase final dele é, é uma fase muito produtiva, eu fico impressionado, como esse homem, eu queria muito se, digamos assim, a Deus ou a natureza me conceder chegar a essa idade, terminar assim, é um homem que morreu produtivo, fico impressionado, isso é admirável, admirável, Bloch morreu absolutamente produtivo, quando eu digo produtivo, é na idade dele, na simplicidade dele, lá sim, mas um homem que encontrou sentido para a vida até o fim da vida, isso é, isso é, para mim, eu vou usar um termo teológico, isso é um luxo dos deuses, isso é um luxo dos deuses, assim, uma pessoa que chegou ao nível dele, admirável, tal, Bloch tinha oitenta e poucos anos quando ele dialogava com estudantes rebeldes de vinte anos, é, é impressionante, é, assim, onde ele dialogou, eu estou falando rebelde, no sentido radical, eu estou falando de uma estudantada alemão que era guevarista, que era haistiana, que era marxista, leninista, que era trotskista, que era maoísta, era esse, era esse caldo cultural, ali em Tubinga, entre 67 e 69, que Bloch dialogava com aquela meninada de vinte, trinta anos, essa meninada com sangue no olho, entendeu? Essa meninada que, assim, é, 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 nem pátria, nem patrão, nem Deus, nem nada, entendeu? era, e Bloch a altura deles, Bloch respeitadíssimo por um cara como Rudi Doge, é, isso me fascina muito, significa dizer, Bloch não precisou rebaixar seu discurso, Bloch não precisou ser um moralista, Bloch não precisou ser um populista, para dialogar a altura com essa juventude que tinha sonho, é isso, o que ele mais admirava nessa juventude, é que ela tinha sonho, quem tem sonho tem projeto, porra, isso é muito raro, uma das coisas que mais me dói no coração é, eu vou dizer uma coisa aqui, que é um caso particular, eu tenho um grande amigo meu, que é lukaxiano, ele é, ele é de, ele é de Niterói, ele é professor de arquitetura, o Juarez do A.E., Juarez é meu amigo de casa, amigo de longa data, e Juarez, ele, inclusive, ele estuda lukax na arquitetura e tal, e uma vez eu estive na casa dele, lá em, em Niterói, fui numa aula dele, quando a gente saiu da aula, a gente foi tomar uma cerveja, e ele me disse, Romero, observa uma coisa nesses estudantes nossos, eles têm 20, 20 anos, 18 anos, mas não tem brilho nos olhos, tu percebeu que essa meninada não tem brilho nos olhos, eu tenho muito medo de, de jovem que não tem brilho nos olhos, isso me assusta muito, me assusta que não tem, sei lá, que não tem, é, uma paixão que, eu fico, eu fico muito assustado, entendeu? Eu, me assusta muito isso, porque, é, é, isso me, me, me deixa medo, porque, é, no meio desses jovens, que não tem brilho nos olhos, que o fascismo prospera, é, é, nesse tempo que o fascismo prospera, a gente não deu sentido a isso, né, esses dias eu, eu conversava com a moça que, eu me surpreendi, uma moça com 20 e poucos anos, que está lendo, Margarita do Rá, eu acho maravilhoso ter brilho nos olhos, eu acho isso fascinante, é, é, assim, ler coisas que lhe desafiam, que lhe botam para frente, não essa coisa relambida, de, de formulazinha gasta, para você ficar repetindo, decorando, puta que pariu, quando eu vejo esse jovem repetindo, fórmula gasta, me dá uma, todo o coração, uma angústia, que eu fico, eu fico, ah, sei lá, isso, é, é, sabe, aquele sentimento, angustiante, de você ver uma geração, é, é, descendo a ladeira, e se precipitando, é, é, no abismo, e você não pode fazer nada, porque, é, não, não percebe, entendeu, e eu, eu estou dizendo isso, talvez eu tenha fugido um pouco do assunto, quero voltar agora, porque Ernest Bloch, ele, ele, ele só conseguiu dialogar com aquela juventude, por uma razão muito simples, porque, é, ele, ele percebeu uma juventude que tinha brilho no olhar, independente dele concordar ou não, ele percebia muita ingenuidade ali, romântica, ele sabia disso, entendeu, imagina um menino alemão de 21 anos, bevarista, em 68, na Universidade de Tubinga, é, claro, Bloch sabia, aquele menino ia assaltar o mundo e o céu amanhã, agora, era importante que ele acreditasse, veja a diferença, era importante que ele acreditasse, era importante que ele tivesse nos olhos esse brilho, que aquilo lhe daria sentido para a vida, aquilo, aquilo não seria comprado pelo capital, é isso, porra, é foda isso, é foda, eu acho muito, muito foda isso, muito, muito cruel, é isso, e me dói muito, assim, ai, essa, essa juventude sem, sem, sei lá, sem rumo, sem rumo, veja, utopia em Bloch é rumo, consciência antecipadora em Bloch é rumo, eu vou dizer uma coisa aqui que eu aprendi com, mais uma vez, não quero doutrinar ninguém não, mas aprendi com o padre Zé Comblan, Zé Comblan dizia uma coisa muito bonita de Dom Helder, Zé Comblan dizia que Dom Helder Câmara, ele tinha uma ligação muito profunda com o ser humano, quando ele via um ser humano, ele via um projeto, veja, vou repetir, Comblan dizia que Dom Helder tinha uma relação muito profunda com o humano, quando ele via um ser humano, podia ser um homem ou uma mulher, ele via um projeto, no sentido de que, ele via algo a se fazer com aquela pessoa, por isso que esse homem foi tão importante para a igreja católica no Brasil, isso é fundamental, isso é impressionante, Então, veja, eu diria que esse capítulo, Ernest Bloch, ele usa um termo na página 284, que eu acho fascinante, ele diz que o para cima é para adiante, eu acho maravilhoso, eu até vou ler aqui, página 284, na edição brasileira, eu acho isso maravilhoso, ele diz assim, veja que frase bonita, para um homem que já tinha quase 70 anos, ele diz assim, pois a verdade é que a vontade de para cima, dirigido a ele, continua a existir justamente na vontade do para adiante, para cima, minha gente, não é alienação, para cima, é para adiante, entenda, para cima, para adiante, ao correr atrás de um fundador, o povo corria, em última análise, atrás de um querer ser, como no céu, que frase absolutamente genial, talvez seja o meu, a minha relação passional com o Bloch, que veja isso uma genialidade, talvez pouca gente veja, mas eu admiro, eu acho muito bem formulada essa frase, vou repetir, ao correr atrás de um fundador, o povo corria, em última análise, atrás de um querer ser, como no céu, isso eu acho, se eu vou dizer, a consciência antecipadora, ela faz com que a gente sinta as primícias que ainda não são suficientes, é o ainda não ser, o ainda não ser, o devir, o devir bloqueando, o devir em Ernest Bloch é a consciência antecipadora, como diz belíssimamente o Luiz Bica, é a consciência antecipadora, e tal, olha e veja, eu fico pensando, é um marxista que não tem essa consciência antecipadora, eu fico pensando para que, ou no sentido que diz Maurício aí, vai ser o que, um positivista, sei lá, um stalinista, uma pessoa que acha que política é um teorema, política é uma reteuclidiana, política não é reteuclidiana, minha gente, veja, e isso eu acho fundamental em Ernest Bloch, e aí eu diria que, aí eu queria chegar na tese clássica de Bohr, a tese clássica de Ernest Bloch, que eu já antecipei aqui, está na página 286, que aí, aí se prepare para o paradoxo, e aí eu vou acabar com isso aqui, eu vou parar aqui, porque eu acho que já falei demais, prepare-se, o paradoxo é esse, página 286, ele diz assim, assim, onde há esperança, de fato há religião, repare, vou repetir com outras letras, assim, onde tem esperança, de fato tem religião, mas como o conteúdo absoluto da esperança, mesmo em termos de intenção, ainda não foi encontrado, há um fundo tão variado de fantasia nas religiões, como tentativas do totum utopo, que frase perfeita mesmo, essa frase é o que eu chamo de síntese desse capítulo inteiro, síntese desse capítulo inteiro, vamos lá, um capítulo de quase 200 páginas, repetir, assim, onde há esperança, de fato, há religião, mas como o conteúdo absoluto da esperança, mesmo em termos de intenção, ainda não foi encontrado, há um fundo tão variado de fantasia nas religiões, como tentativa do totum utopo, começando de trás para frente, uma das coisas que mais atrai psiquicamente uma pessoa para a religião, é exatamente esse variado de fantasia, esse variado de fantasia, por isso que Bloch percebe que numa religião as pessoas não estão totalmente enganadas, mesmo quando elas são enganadas, as pessoas seguiram Hitler, não porque Hitler era alguma coisa genial, mas porque abrigava nele uma promessa que de modo geral não abrigou na esquerda, que fique bem claro isso, entendeu? Bloch viveu isso na pele, entendeu? É esse totum, entende? Puta merda, esse totum religioso quando ele é profanado, não é à toa que o nazismo, ele criou também uma fantasia religiosa entre os alemães, vocês sabem, o fascismo, ele abriga um simbolismo religioso com poucas organizações de extrema de vida, não sei se sabem disso, é uma coisa visível, quem tiver dúvida, veja uma mulher chamada Leni Fenstahl, insuspeita essa senhora, fez um filme mais importante sobre o nazismo, o triunfo da vontade, então assim, e estava lá ligado a ele, aqui, entrar no debate sobre a obra dessa mulher, Sontag, para mim já disse tudo, Sonsu, Sontag já disse tudo sobre a mulher, mas de qualquer maneira é importante que se saiba, o fascismo trabalhou com o simbolismo religioso com poucos, nunca subestimemos, nunca subestimemos a fantasia religiosa na política mesmo, nunca subestimemos, isso, para mim, tanto faz, ocidente ou oriente, eu não distingo desse sentido, porque isso, aí eu concordo com o Bloch, isso é universal, essa frase é absolutamente extraordinária, mas eu não sei, é, Ruto, você queria dizer alguma coisa nessa frase aqui? Eu não sei. Eu pensei, Romero, eu pensei em Antônio Conselheiro, sim, claro, as dimensões que a fantasia pode certamente levar, organizar e lutar, é algo fantástico, se você tem uma outra ponta que pode destrutivamente acabar com qualquer aspecto mais nobre, por outro lado, você tem uma força em contraponto que pode construir imaginários que podem transcender qualquer obstáculo. Perfeito, meu amigo, você chegou no núcleo da dialética bockiana, essa é a dialética bockiana, a religião tanto pode matar como ela pode salvar. Exatamente. Ela pode ser, isso que você disse, o impulso de um conselheiro como ela pode ser o impulso de um Hitler, é isso que está. Ela pode ser o impulso de um padre, Júlio Lancelotti, como pode ser o impulso de um Bolsonaro, é isso. Porque senão a gente vai achar que Bloch está falando de abstração. Bloch não está falando de abstrações, não está falando de abstrações. Isso é, você não fala de utopia se você fala de abstrações. Tem gente que imagina que utopia é uma palavra inatingível. Você não entendeu a palavra utopia, não entendeu, não entendeu Eduardo Galeano, que não entendeu uma série de pessoas que trataram dessa palavra, não entendeu. E Bloch, ele não está falando de abstrações, ele está falando daquilo que impulsiona a vida humana, impulsiona o sentido para a vida, que impulsiona é uma energia vital, um elã vital, eu adoro essa palavra, que é uma palavra muito utilizada por um teólogo que eu admiro muito, um teólogo católico, chamado Karl Rahner, o meu teólogo preferido na igreja católica. Karl Rahner falava do elã vital. O cristão que não tem elã vital, mude de religião, vá fazer qualquer outra coisa, é melhor não ter religião nenhuma. O ser humano que tem elã vital, pode ter certeza, ele vai acabar numa profunda depressão, porque a vida vai lhe tirar o sentido completo. É impressionante isso, é foda, o Bloch, ele me faz pensar muito, muito, na dimensão contemporânea do mundo contemporâneo. O capitalismo não tem elã vital, eu uma vez, eu vou terminar com isso, eu tive um compadre meio à direita, eu dizendo para ele, rapaz, se vocês conhecessem o que é o marxismo, vocês não estavam perdendo tempo com o marxismo. O maior inimigo do cristianismo é o capitalismo. e não o marxismo. O marxismo ainda abriga valores, o marxismo tem valores, o capitalismo é por natureza nilista. E quando vocês, cristãos, abraçam o capitalismo, quem perde é vocês. O capitalismo não tem nada a ensinar o cristianismo, o capitalismo tem tirado o cristianismo, vaziar o cristianismo. O capitalismo é nilista, então ele só sabe se utilizar, é uma coisa proteiforme, ele só sabe utilizar e transformar e tal. por isso que esses padres adoram dinheiro, adoram vida farta, adoram, imagine, um padre que encontra sentido para a sua vida numa hidromassagem. Imagine que tipo de religioso nós temos hoje. Precisa dizer mais? Eu não tenho tempo para perder com isso, sinceramente, francamente. Veja, isso é Ernesto Bloch. Pronto, eu fecho aqui. Teria muito mais coisa? Teria. Veja, são 1.700 páginas? Teria. Eu fiz aqui um resumo, uma introdução, e agora a gente podia conversar um pouco mais sobre isso, temos um tempinho ainda, podemos conversar, sei lá, pergunta, dúvida, não sei se Rutos quer acrescentar alguma coisa, porque Rutos está fazendo doutorado no autor, deve estar, digamos assim, encharcado, me ajuda muito. E todos que quiser aqui, quem tiver dúvida, fique à vontade, não se constranja, não se trata de expert, não, se trata de ter uma reflexão agora. É isso. Eu fiquei pensando, Romero, até que eu acho que é assim, você fecha exatamente com um elemento assim, fantástico, essa construção material do imaginário de abrir fendas exatamente em configurações que dizem que é impossível abrir, ou seja, você vai e abre com força mesmo, ou seja, o processo de mediação, encontrar um processo de mediação é muito difícil, mas quando você o encontra, ele é um processo muito preciso, você vai construindo esse processo até abrir as fendas, né? E o que me chama sempre a atenção no Bloch, e aí você abre exatamente com isso a introdução, é pensar em uma filosofia que foi forjada em tempos de guerra, ou seja, você trabalha uma filosofia em tempos de guerra e que no meio você tem uma grande revolução, ou seja, pensar como o Bloch fez a leitura, pensar aqui, desse tripé histórico tão importante, tão estrondoso no século XX, no sentido para a gente pensar, por exemplo, tem um trabalho dele que é uma organização que a Surcamp fez bem, acho que, pós-vida, acho que, em 1978, em 1979, chama-se Políticas em Tempos de Peste. Nesse livro, que são vários artigos, palestras que ele constitui em torno dos estudantes, há uma expressão interessantíssima que ele coloca, que é uma pergunta, por que a esperança pode frustrar? Ou por que a esperança pode, de alguma maneira, para quem necessariamente não entende a esperança ou vai com uma expectativa errada em relação a ela, ela pode, de alguma maneira, desiludir, criar um sentimento de desilusão. E isso é interessante, porque ele vai abrindo essa palestra em Políticas em Tempos de Peste e vai dizendo exatamente isso. Olha, o importante, o mais importante desse processo é a gente entender que a esperança ela se constitui de modo dialético na dinâmica da vida humana. Ou seja, você não vai pensar esperança em termos abstratos, não vai esperar esperança a partir das matizes do capital, ou seja, do mundo, da dinâmica do capitalismo, mas tem que encontrar a esperança exatamente no modo que transgride e transcende essas estruturas que, de alguma maneira, obstruem a compreensão da verdadeira esperança. E você coloca no princípio esperança, é muito claro isso, quando ele vai usando, às vezes, temos, a maneira fraudulenta, a maneira de desviar, obstruir, de construir processos que impedem as pessoas de entenderem qual é o significado real da utopia e qual é o significado real da esperança. Eu acho que esse é o grande ponto, e lembrando que a gente, por exemplo, a gente vive hoje num processo que é muito claro que ele já vai diagnosticando isso e que está no Hegel, que é o problema da experiência imediata, ou seja, da imediaticidade humana, ou seja, o ponto quase que cego que se constitui na experiência dos seres humanos. E isso, ele vai colocar bem para que a gente possa transpor isso só através das mediações. Eu acho que é uma pergunta que tem sido muito feita até para a própria esquerda, no sentido de perguntar a ela quais são as mediações que vocês estão fazendo diante de um processo como esse e que cai exatamente naquilo que o Maurício colocou, né? Se a esquerda não faz isso, ela também cai no fosso do irracionalismo. E esse fosso do irracionalismo vai impedir de analisar os nes processos temporais históricos que você tão bem colocou aí. Tão bem colocou. Perfeito. Olha, essa pergunta que você fez sobre a esperança eu acho absolutamente fundamental da vontade. Porque as esperanças frustram, que pergunta fundamental. Eu fico assim impactado. Muito bom. Como eu lembro, ele sempre fez isso, abrir livros com muitas perguntas. Muitas perguntas, exatamente. Muitas perguntas. Ele abre essa palestra com aquele anulado de casa cheia, com muitos alunos sentados ali, meninos, que estão esperando dele alguma resposta. É uma profecia. Ele chega com uma pergunta. Uma pergunta. Esse é o grande filósofo. Eu acho que o papel de todo grande filósofo é esse, né? Colocar algumas perguntas para impulsionar para frente, para impulsionar. Como ele diz, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito passional com o Bloch. Eu admiro muito. Eu tenho uma maneira muito de compreendê-lo que eu trago para a minha vida e para aquilo que eu faço. Por isso que... Mas, assim, às vezes eu tento me afastar um pouco para não ser tão passional porque, como você disse, é muito contagiante. É um pensador contagiante, né? É um pensador contagiante porque ele não prescinde, como dizia Feuerbach, eu não preciso ter os olhos para ver. Significa dizer, é isso? Fundamental, né? Com certeza. Obrigado demais, Routo. Olha que aula. Eu tenho que agradecer a vocês. Não, não precisa encontrar mais vezes. Pois não, Carlos, diga aí. O Wellington falou o seguinte para a gente... Vê se tem pergunta no chat aí que eu nem consigo acompanhar. O Wellington falou o seguinte, como pensar a esperança a partir de Bloch em questão de uma pedagogia de novos saberes, a exemplo dos griots, do samba de roda ou do feminismo negro? Ave Maria, com certeza. Eu, 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 olha, eu vou ser muito sincero. Griots, femininos negros, educação popular, samba de roda, samba e educação popular, pensamento ameríndio, deveríamos entrar em contato mais com Bloch. Veja, eu não acho que Bloch vai explicar os griots, é o contato. Sabe aquela coisa, eu acho muito bonito quando eu boto um fio no outro e faz aquela, aquela fricção. Eu quero o contato, eu não quero que Bloch suprima os griots, eu quero que Bloch entre fricção com o outro. os griots, né? Que Bloch, entre fricção com o samba de roda, que é isso que eu quero, porque é um pensamento que trabalha com o Elan Vital. Eu vejo o samba como o Elan Vital, eu vejo o samba de roda como o Elan Vital, eu vejo essa potencialidade de mulheres negras, pobres, de periferia, resistindo a tudo e a todos. Isso é o Elan Vital, pô. Isso é o Elan Vital. Olha, essa pandemia terá muito a nos ensinar, sobre o que significa resistir, o que significa encontrar sentido para a vida, o que significa morrer e não morrer. Eu acho que nós, talvez o Brasil não tenha pensado tanto no significado da morte, como ela é, como é, é isso que no começo aqui a nossa mestra Zezita dizia uma coisa muito séria, passar um ano sem poder sair de casa e pensar como isso vai ser, isso é muito sério. É uma pessoa que tem uma longa experiência de vida e que nunca viveu isso e essas coisas, eu tenho observado muito isso a partir das redes sociais e de contatos, como as pessoas estão vivendo isso, concretamente, em casa, eu acho isso, então assim, eu diria, não sei a pessoa que perguntou, o Wellington, né? Eu acho que Bloh tem que, tem que entrar em contato, eu adoro essa palavra, contato, é ficção, Bloh não vai substituir o Griot, Bloh vai entrar em contato, isso eu acho fundamental. Para mim, uma boa filosofia é aquela que entra em contato, não aquela que subsume, que suprime, que engole. Isso o Eurocentrismo já fez, entenda, o Eurocentrismo já fez isso a torteira à direita, eu não quero mais isso, entendeu? Eu estou muito nessa de pensar Hegel a partir de uma, sei lá, de uma Susan Bocomorris, por exemplo, Hegel e o Haiti, eu quero ver o que Hegel vai dizer do Haiti, entendeu? Me interessa muito pensar essa contra-história da filosofia moderna, como faz Henrique Dusser, por exemplo, pensar esse ainda não ser do Bloco. Então, assim, aí a gente entra, aí entra o samba, aí entra, eu tenho um amigo meu aí, que é paulista, que está morando aqui em Aracaju, Geraldo Campos, que ele trabalha muito com essa coisa do samba como uma forma de filosofia, eu acho bacana, o que faz o Luiz Antônio Simas no Rio, por exemplo, Simas, para mim, é um bloqueano, ele não sabe, mas para mim, ele é um bloqueano, eu acho, eu gosto muito desse historiador, é um historiador carioca, chamado Luiz Antônio Simas, ele tem um texto sobre o Exu e Walter Benjamin, Walter Benjamin e o Exu, eu acho isso muito bloqueano, no sentido de trabalhar esses paradoxos aparentes. Então, eu responderia a Wellington assim, Carlos, não sei se... Sim, o Julio Antônio fala o seguinte, há possibilidade de alaçar o pensamento de Bloch com o antidiscurso latino-americano? Não só o antidiscurso com a América Latina, eu acho que Rutos também pode falar nisso, eu acho que, claro que sim, Bloch foi muito bem recebido na América Latina, eu fui aluno do professor Antônio Rufino, Rufino, lá de João Pessoa, Rufino, ele tem um trabalho sobre Bloch e Henrique Dússio, então, a maneira como Bloch foi recebido pelos pensadores latino-americanos, Bloch tem uma ótima entrada na América Latina, Bloch tem uma ótima recepção na América Latina a partir desse grande pensador argentino, admirável, vivo, firme e forte, chamado Henrique Domingo Dússio. Então, assim, há um Bloch latino-americano que entrou na teologia da libertação, que entrou na filosofia da libertação latino-americana, que entrou no pensamento social latino-americano, eu vejo a obra de Eduardo Galeano como uma grande obra Blochiana, por exemplo. Eduardo Galeano tem muito, muito da maneira de pensar e se posicionar no mundo do Ernest Bloch, entendeu? Ornão Routo, fique à vontade. Eu achei sensacional a pergunta porque ela vai, ela vai, ela vai ao, ela vai ao encontro, por exemplo, em 1492, do Dússio, ela constitui toda essa, essa teia, de pensar como a América foi descoberta e encoberta nesse processo todo, eu acho que esse é o ponto, o ponto chave, né? E quando a gente cria, por exemplo, uma ponte ontológica com o Bloch, é pensar que o processo de constituição desse ser latino, ou seja, desse homem que ainda é abiscôndito de si mesmo, ele, ele, ele há muito o que desbravar nesse sentido, né? Não sei se eu compreendi a pergunta dele, mas eu pensei a partir desses elementos, né? E que eles vão, de alguma maneira, sendo, sendo desvelados, né? Acho que a palavra enigma, ela, 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 ela muitas vezes está, está e não está no blog, no sentido em que ele constrói esse processo, mas ele vai, de alguma maneira, ele vai dando a nós, como, como o trabalho, por exemplo, da Ruth, Ruth Levitas, que ela vai falar que o Bloch é uma espécie de detetive da história, ou seja, ele vai, de alguma maneira, dando a nós alguns elementos de uma espécie de mosaico que ainda não tem todas as peças, mas que a gente vai, ao longo da história, encontrando e encaixando, né? É nesse sentido. E eu acho que essa palavra é muito importante que o Romério coloca, né? A questão de pensar nessa, nessa maneira de interseccionar o Bloch com esses elementos completamente diferentes da, da, da história do próprio Bloch, mas que, de alguma maneira, dá essas tonalidades que eu coloquei lá no início, lá, que vale a pena a gente pensar no Bloch, talvez Bloch para além do Bloch, ou seja, acho que é nesse sentido. Perfeito. Perfeito. Eu não sei se eu respondi, né? Mas acho que é nesse sentido. Estamos juntos. E aí, Carlos? Mais alguma coisa? Veja aí. Não, no chat não, mas enquanto isso, caso alguém queira falar, os avisos, né? Essa aula está sendo gravada e eu vou postar no meu canal do YouTube, tá? Eu devo postar ela de amanhã para quinta-feira. Na quinta-feira eu vou fazer uma live com a doutoranda Renata Dias, doutoranda pela UFIS, e com o Igor Chico, que é poeta, com o tema Brasil, Arte e Luta Antirracista. Então, quem gostar do tema, quem conhecer pessoas que se interessam pelo tema da arte e a luta antirracista no Brasil, confiram na quinta-feira e na próxima... Como é o nome do livro do rapaz, que é extraordinário. Dom Quixote e Pichain sobre moinhos, guerras e sonhos. Dom Quixote e Pichain sobre moinhos, guerras e sonhos. E aí, na live da quinta-feira ele vai falar sobre como comprar o livro dele, né? Ele é independente, está tentando vender o livro dele. Essa live eu vou fazer com ele, porque ele não é tão conhecido assim no Nordeste, embora ele já tenha ido para a TV Cultura e tal. E é um moleque de 25 anos, também influenciado por uma teologia, enfim, da periferia de São Paulo, lá de Brasilândia, se não me engano. E na terça-feira nós vamos fazer uma live, eu e o Romero, sobre o livro, sobre o filme O Diabo de Cada Dia e o Cristianismo. Esse é o meu Romero. Por favor, quem não viu esse filme ainda, não deixe de ver. Ele está na Netflix. O único lugar que eu sei é Netflix. Veja até segunda-feira e terça-feira acompanhe a live com a gente nesse canal do YouTube também. É isso, o aviso. Romero, eu queria dizer que foi um prazer conhecer o Bloco, que eu não conhecia, mas dizer a você que eu conheci o Combran. Sim. Agora, eu estou procurando ver com quem, através de quem, eu cheguei a conhecer o Combran. mas era... Ele morou muito tempo aí em João Pessoa, você sabe disso. Em João Pessoa, foi. D. José Maria Pires que levou ele. Eu não sei se era da época da CEPLAR. Eu acho que foi da época da CEPLAR que eu conheci. Pode ser. Foi D. José Maria Pires que levou ele. Ele era muito amigo do José Maria Pires. Ele foi pra lá. Olha, tem uma moça aí, jovem, que está saudando você. Ela é de João Pessoa, do Rio Grande do Norte, que é Gilmara. Gilmara adora o Alfinete. Eu lembro de ter ido com ela uma vez pra ver o Alfinete. Há muitos anos atrás. Gilmara hoje é professora da universidade e está falando de você. Ela lhe saudou aí. Ela admira muito você. Gilmara, porque parece que ela é tímida. Não quer falar aqui. Paciência. Gilmara não quer falar. Não é obrigada. Mas... Ela está dizendo aqui. Gilmara é uma filha maravilhosa. Eu vou ver se eu consigo o filme. Eu também não vi esse filme, não. Tem na Netflix, é? Tem na Netflix, exatamente. Você coloca na Netflix o diabo de cada dia. Agora é uma pedrada. Tem um filme... Olha, eu só vou lhe dizer a arte do fim, como dizia Luiz Gonzaga. É a realidade de direita religiosa. O que ela pode fazer é absolutamente inacreditável. Ah, então, eu vou assistir e, para nada, terça-feira, ouvir o debate. Vamos fazer. É fundamental isso. E bom saber que você também conheceu o Comblan. Eu tenho uma referência muito grande desse padre. Foi a minha grande informação. Eu devo a ele. Eu fui aluno dele duas vezes no Instituto de Teologia do Recife. Depois, o reencontrei na Paraíba, que ele morava ali, perto do aeroporto. Ele morou muito tempo. Ele morou no interior. Ele morou em Serra Redonda. Ele morou um tempo em Serra Redonda. Depois, ele foi para perto do aeroporto, ali em Tambiá, em João Pessoa. Entre João Pessoa e Bahia, né? E aí, eu frequentava a casa dele nas quintas-feiras. Quem muito me levava lá, porque também é muito ligado a ele, era Alder Júlio Ferreira Calado. Alder, que era uma figura importantíssima, lá na esquerda católica nordestina. Foi a orientante de Michel Ouvir. Alder foi quem nos levou para lá, para a Comblã. E a gente tinha um grupo que reunia com a Comblã, né? Com pessoas da universidade, da UFPB, pessoas de fora, pessoas... Era todas as quintas-feiras, a gente passava uma tarde com ele, entre 2006 e 2009. Aí, depois, ele foi para a Barra. Ele morreu na Bahia. Ele morreu na Bahia. Nos últimos anos dele, foi na Bahia. Ele deixou a partida. Mas, assim, foi um figura muito importante na minha vida. É um teólogo extraordinário. Escrevia pra caramba, assim. Comblã tem mais de 70 livros publicados, né? E, para mim, é um dos maiores teólogos católicos do século XX. De todo o catolicismo, é um nome. É um figura admirável. E, assim, eu tive o prazer, a honra de aprender com ele, de ter ele como mestre. E, muita coisa, eu troquei ideia com ele. O bloco foi um deles, né? E, assim, ele viveu um momento, não só da igreja, como, eu diria, um momento da igreja e um momento do mundo. Foi muito importante que o Comblã viveu intensamente a década de 60 e 70. Ele foi perseguido no Chile. Ele viu a ditadura de Pinochet. Ele viu a ditadura brasileira. Ele viu a redemocratização. Ele viu o surgimento do PT. Ele viu a CUT. Ele viu o MST. Ele era um apoiador de primeira hora do MST. O MST tinha ele como referência. Ele foi homenageado pelo MST no auditório da reitoria. O auditório da reitoria da UFB já homenageou o José Comblã a partir do MST. Foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. ver o MST lotando o auditório da reitoria da UFB para homenagear o padre José Comblã. Impressionante. O padre José Comblã, naquela idade, com o boné do MST. Foi algo apoteótico. Emocionou muita gente na época lá. E foi muito interessante. Muito interessante isso, sabe? E, assim, muito bonito, né? Então, essas coisas a gente não esquece, né? É como dizia Ernest Bloch, faz parte da, digamos assim, desses sonhos acordados, né? Porque é um sonho acordado nessa... Apesar de estar onde a gente está hoje, mas a Paraíba é muita coisa. A Paraíba é muito bloqueada. Eu acho a Paraíba muito bloqueada. Cultura paraibana, essa coisa. As mulheres da Paraíba, que os homens vão para São Paulo e elas sustentam a família inteira. as chamadas mulheres de... As viúvas de marido vivo. Que é uma coisa que eu aprendi na Paraíba. A Paraíba é a terra de Elisabeth Teixeira. Você sabe muito bem disso, Zé. E é impressionante, quando você vê o cabra marcado para morrer, a força dessa mulher. Como é que essa mulher sobreviveu? Há tanto trauma. É impressionante. Como é que ela sobreviveu a isso? Ainda, né? Está viva. Claro, é viva ainda. Está viva lá em... Eu estive na casa dela em Jaguaribe. Lá ela está agora em Pundas Armas. Ela está em Pundas Armas, exatamente. É, você está falando nisso, aí eu vou lhe indicar. Veja o Curta Remuinho. Ah! Que trata exatamente dessa fortaleza das mulheres nordestinas. Isso, isso. Maravilha. Bem indicado. Remuinho, para todos aqui que não viram. O Curta é um grande exato. Esse nome é quem está fora do Nordeste. Que lembrança. É, de Tiago a Neves. Tiago a Neves, exatamente. Obrigado, Zé Zito. Que lembrança boa. E aí, mais alguma coisa, minha gente? Mais alguma coisa? Não sei. O Hudson, mais alguma coisa, meu amigo? Romero, não. Eu... Eu vi aqui uma pergunta do... Do... Que é sobre a questão do passado, né? A leitura da questão... A questão do tempo passado no Benjamin. Como é que o Bloch foi uma influência para essa leitura benjaminiana da questão temporal, né? Perfeito. Eu acho fantástico isso. Por quê? Porque quando o Bloch retoma, isso... Isso está dentro da minha pesquisa, né? Essa retomada judaica de você buscar no ticvah, a ideia judaica de esperança, que está no verbo cavar, ou seja, a ideia do cordão tensionado, ou seja, do tempo tensionado, é muito importante para esses processos, como o Benjamin vai ser tão destacado em relação da leitura sobre o tempo histórico, sobre a questão do passado. E o que, para mim, chama a atenção é que, por exemplo, quando o Bloch vai falar desta esperança tensionada, é a única maneira de você construir um processo de conhecimento voltado a uma maneira prática em relação à vida. Ou seja, passado e presente e futuro, que são tensionados constantemente, eles constituem uma intersecção importantíssima, ou seja, que o olhar mediado que o Bloch faz para voltar ao passado, ele mergulha nele, mas não se mantém nele. Ou seja, é isso que é o importante, né? Trazer os elementos, a importância da memória de você buscar esses processos pretéritos e mediá-los para que eles possam, de alguma maneira, abrirem possibilidades de construir o que a gente chama de advento, ou seja, o futuro, eles são processos importantíssimos, tensionados na dinâmica fixa do presente. Ou seja, no presente que sempre, de alguma maneira, pelo capital, vai ser sempre o quê? Dirigido, desenvolvido e guiado de uma maneira em que anule todo o processo histórico que passou e perspectivas de uma Constituição futura. Então, isso é muito claro no Bloch, que ele vai trabalhando isso constantemente. E vou pensar aqui, acho que é um dos elementos que ele chama muito a atenção, exatamente numa Alemanha, na República de Weimar, no sentido de dizer o seguinte, olha, é necessário e vital que os marxistas façam leitura disso em relação a essa dinâmica temporal e principalmente a de entender os diferentes desenvolvimentos nas camadas sociais. Ou seja, entender que empregado, empregado, proletário e campesino são figuras perdidas e guiadas dentro da dinâmica do capital. Os marxistas não estão fazendo leitura disso, ou seja, três grupos diferentes de trabalhadores que não se reconhecem, não conseguem fazer um erro de ligação, e esse vai ser o grande assalto do nazi-paçista, né? Sim. Vai abarcar todas essas camadas, né? E se a gente forçar um pouquinho, Hudson, dá para estabelecer algumas relações com o Brasil de hoje, né? Exatamente. O que está acontecendo com as trabalhadoras, pobres, diante disso, quando você vê aquela coisa, as pessoas completamente desprotegidas, se jogando ao mapa a ver Bolsonaro, é muito metafórico isso, muito metafórico, numa pandemia como a gente está, que é a nossa peste, a morte rondando todo o tempo, e as pessoas parecem que a fantasia, aquela fantasia se esgota nela mesma, né? Aquela fantasia fogo de palha que se esgota nela mesma. É interessante até a profundidade da festa, a gente perdeu, né? É muito cruel quando a classe jogadora perdeu a dimensão da festa, né? A festa é uma coisa completamente volátil que atende a essa lógica imediata, né? Exatamente. Eu tenho observado muito isso no Brasil hoje, e isso tem um impacto na esquerda, porque é a classe trabalhadora que está nesse marco, é a classe trabalhadora que está nesse jogo, né? Exato. São os mais pobres desse país, um país que chegou a um patamar de 14 milhões de desempregados não está de brincadeira, né? Exatamente. Uma das coisas que é mais visível na minha cidade, a minha cidade é uma cidade pequena, é a menor capital do Brasil e do Nordeste, e a coisa que é mais visível hoje em Aracaju é a fome. Visível. Fome é de impressionar, de impressionar, de dia e de noite, e à noite são os famélicos que não aparecem de dia, então, assim, de dia e de noite, eu digo porque eu já fiz algumas incursões noturnas aqui em Aracaju, e é impressionante no centro, pobres de miseráveis famélicos, esperando aquela sopa que pode não vir de alguma agremiação religiosa. Isso é muito sério, meu irmão. Isso não é brincadeira. Exatamente. Exatamente sério. E, assim, eu tenho acompanhado muito o trabalho do padre Júlio Lancelotti, eu acompanho ele na rede social, e que é muito semelhante aqui, só que a proporção de São Paulo é muito maior, São Paulo é muito maior. A diferença é a proporção que é muito maior, mas a origem é a mesma, né? E tal. Isso não é uma pessoa de Recife, de Porto Alegre, São Paulo, Salvador, etc. Então, assim, isso tem me incomodado muito, tenho pensado muito nisso, e quando a gente lê um bloco, inevitavelmente a gente é jogado para isso, né? Exato. Nos faz pensar, e sim, é quando a esperança faz sentido, na palavra tensão, como você disse, a esperança é tensionada quando eu pergunto a partir dessas condições. Quando eu pergunto a partir dessas condições, que não é apenas condições retóricas, né? São condições concretas da história, que a esperança faz sentido, né? Eu adoro o Horkheimer, que disse uma palavra muito séria, assim, tipo, a esperança só faz sentido para a desesperada, né? Só faz sentido para quem a interroga de maneira tensionada, né? E aí... Exatamente. Se não vira alta ajuda, a esperança não é alta ajuda, a esperança não é palavrinha de ordem ou autoajuda, a esperança é uma palavra... Para mim, a esperança é revolucionária, não tem outro nome para isso. A palavra revolucionária, é um termo revolucionário, no sentido bloqueando. Esperança tem uma dimensão revolucionária, porque ela é emancipatória, né? Quando eu olho para trás, né? Não é à toa que Bloss se interessava por figuras como Tomás Manza, Tomás Misa, ou Mestre Eckhart, ou... Ele se interessava por figuras... Ou Moisés, ele tem uma leitura de Moisés que é muito interessante. Uma leitura do êxodo, que é muito interessante, né? Ele faz uma leitura revolucionária do êxodo que, para mim, revoluciona a própria concepção judaica de êxodo, né? Então, isso é fundamental, entendeu? Sim. Isso aí. Eu fico pensando, porque, por exemplo, esse é o tempo dele, né? A gente vai pensar bem, uma República de Weimar que o trabalhador chega, nem consegue entrar na fábrica, porque o chefe do departamento pessoal está na porta e vai chamando os nomes daqueles que estão sendo dispensados, ou seja, daqueles que não vão ter mais trabalho, é um processo importantíssimo. Para a gente perguntar para o próprio blog, para quem que o blog está falando, né? Para quem que o blog está se dirigindo? Para quem que o blog está assistindo? Ou seja, qual é o olhar do blog em relação a isso? Eu acho que esse é o grande ponto, porque se o blog tem essa capacidade, mesmo a gente sabendo que ele tem essa forma de escrever, mas que você encontrando o caminho, você percebe que é como se a própria trava abrisse, né? Você encontra a chave e você diz assim, destrabou, agora é fácil percorrer pelo caminho que ele vai colocando. Eu acho que esse é o grande ponto, desafio do blog. Exatamente. Rúthus, eu estava olhando aqui, eu estou olhando aqui para a minha amiga Zezita, Zezita trabalhou num filme que eu acho que a pergunta bloqueia não faz todo sentido, chamada O Céu do Sueli. O Céu do Sueli é daqueles filmes que você diz assim, você chegou no, sabe, na última estação, não tem mais saída, entendeu? Tipo assim, vou rifar meu corpo para ir para Santa Catarina, que é o lugar mais longe. Tipo assim, qual é o lugar mais longe que tem dessa cidade aqui do interior do Ceará? Para, sei lá, Florianópolis, para lá que eu quero. Quando uma moça, uma jovem, chegar a um nível desse, está no filme, porra. Está no filme. Está no filme. Você vai me lembrar bem, Zezita é atriz no filme, né? E assim, porra, é daquele tipo de coisa. Você diz, ó, se eu não pensar a esperança a partir dali, qualquer outro lugar não tem, é bobagem. Sabe aquela coisa? É café pequeno, qualquer outro lugar. É óbvio. Ali não é óbvio, ali é soco no estômago, lhe forçando a dizer, pense por aqui, meu velho, entendeu? Pense por aqui, a ideia de rifar um corpo, a ideia de ter um filho sem pai, a ideia de morar com a mãe, a ideia de morar todos juntos, a ideia de ser numa cidade do interior do Ceará, a ideia, aquele posto, tem uma cena num posto, chega a me dar uma gastura, assim, a menina vem de um caminhoneiro, a menina negra vem de um caminhoneiro, ainda se limpando, assim, de esperma, caralho, aquilo, aquilo me deixou assim, tipo, a condição da mulher negra, pobre, porra, é foda, Zezita, é foda, é, eu nunca, eu não tinha fio na minha cabeça, entendeu? É muito foda isso, e a esperança faz sentido assim, eu acho, sei lá, não sei, Zezita, se você quer dizer alguma coisa, porque eu citei você agora, Ligue o seu microfone, Zezita. É, eu, eu concordo, concordo, demais até, e agora você me fez lembrar também, do, do Baixinho das Bestas, né? Sim, ai, meu Deus do céu, aí a gente piora. Eu sempre acho que aquilo é um documentário, sabia, Romero? O Baixinho das Bestas, o senhor Sueli, eu ainda vejo que realmente é, é a história, é o Reboinho, pronto, é o Reboinho, é o Baixinho das Bestas, é, é, é a própria história da eternidade, a história da eternidade, que é também, que trata o sagrado, o profano, o que a religião faz com a gente, sabe? Quem já tem idade, eu acho que tudo... Você já citou uma lista maravilhosa aí, é, uma lista que não é do Nordeste, que está no Sul, como, é, Cláudia, é, é, Zezita, porque Zezita está no filme, Zezita trabalha no filme, Baixinho das Bestas, de fato, o Baixinho é cruel demais, de fato, é cruel, é cruel, é de uma crueldade, e o seu papel lá, daquele bar, que recebe aquela menina no final, é o Zezita, é o fim de linha, é o fim de linha, eu, é, o fim de linha, é verdade, né, é isso, sabe? Muito forte, é muito forte, é muito forte, diga aí, Maurício, 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 eu estou aqui te assistindo, preciso sair daqui a pouco para ir à padaria, antes que feche, as determinadas materiais do estômago, mas eu sou professor na Vida Municipal de São Paulo, numa região da Vila Maria, com o Parque Novo Mundo, que conflui com a Dutra, e onde tem o terminal de cargas, claro, e eu tenho alunos que, 10, 11 anos, que fazem sexo oral por 15 reais, entendi, diminuiu isso muito, então, é o baixo das vezes, é o baixo das vezes, e eu queria, já que falamos de cinema, eu queria voltar para o velho camarada Leão Richman, o filme que ficou esquecido, que é o São Bernardo, com o Otton Bastos, né, e que o antípoda, que o processo, que o Bloch descreve, eu chamaria, numa linguagem, para chocar um pouco, de expressionismo alemão, eu chamaria de subjetividades monstrificadas, porque se esse processo correr solto, se o processo correr solto, nós teremos os proprietários, os burgueses clássicos, como aqueles sujeitos que o Pasolini mostrou em Saló, experimentando o outro como mero gozo, narcísico, o gozo sádico, e de certa forma, eu estou, o jornal está aqui, espero que não tenha, eu vi que a Associação de Clínicas Particulares vai comprar uma remessa de vacinas na Índia, ou seja, já está a especulação a respeito da vacina, ou seja, parte do desmonte do SUS, só vai ter vacina para quem puder pagar, isso só pode acontecer, não estou idealizando as burguesias, nem os processos históricos, com o tipo de sujeito que na versão, digamos, que segue as regras, é um Paulo Honório. Um Paulo Honório. Um Paulo Honório. O Paulo Honório que deixa, que tira a substância da vida da esposa, do filho, claro que o Paulo Honório tinha o modelo dos anos 30, 40, do Graciliano, mas hoje o Paulo Honório ele não tem a crueldade que fica restrita, ele tem uma crueldade especificamente social. Claro, ampliada. Ele vai estuprar aqui, infelizmente, em São Paulo, os caras pensam que estão no Texas, o cara vai estuprar a menina porque ele acha que ao sorrir para ele na balada que ela estava aceitando alguma coisa e vai safar. Então, os comportamentos que nós denunciamos no Bolsonaro, por exemplo, de homofobia, racismo, machismo, etc., eles não são decorrentes apenas da opção pessoal dele. Eles são expressões de fenômenos sociais enraizados no tipo de acumulação de capitalistas no Brasil e no tipo de sociabilidade que está se forjando. para dizer que eu escolhi ser marxista, e todo o processo anti-esperança, ele é sempre contra-revolucionário. O bloco vai buscar os momentos de antecipação, os momentos de possibilidade, o nosso inimigo, a distopia, ela sempre vai buscar os momentos de maior repressão, os momentos de identificação. Então, o afurtuito, uma das bases do bolsonarismo se elegia da ditadura de 64. 64. Exatamente, exatamente. Eu tinha um tio que, quando eu era pequeno, eu sempre fui bom aluno. Eu gostava de estudar, eu sempre gostei muito de ler. E ele falava para mim, eu tinha oito anos, nove anos, que era bom que eu não gostasse tanto de ler, que um dia isto me traria problema. Depois, eu descobri que ele era do DOPS. Era torturador. Torturador. Complicado. Equipe do Paulo Bom Giovanni. Então, delegado da turma do Fleury. Ora, essa fase do meu cotidiano, que eu não tinha condições, já diz o seguinte, nesse modelo de sociedade, não estude muito, não leia muito, não discuta os filmes que o Romero gosta de fazer. É como se o país, desculpa, vou fazer um pouco de piada, é como se, há um filme, uma comédia americana que eu gosto muito, o feitiço do tempo, se o Brasil tivesse congelado numa novela da TV Record que nunca acaba. Esse é o ideal de valores, de mundo. E aí, faz muito sentido filosófico, pode parecer uma incongruência com o neoliberalismo, que é puro mercado, que é pura livre concorrência, mas o neoliberalismo não é uma política econômica, é uma forma de dominação social, essa ligação com a religião, pelo contrário, só um corpo totalmente alienado, estranhado, para ser o sujeito do mercado, e nada melhor que a religião, a religião mercantil. Isso vai aparecer naquele filme, que deveria ser discutido, chamado Divino Amor. O mercantil absorve tudo. O mercantil é o Espírito Santo. Hoje, no Brasil, o brasileiro vê o Espírito Santo concretamente no dinheiro da igreja. A gente tem uma inovação teológica. Maurício, em 1999, José Comblan, num livro chamado Neoliberalismo, Ideologia do Século XXI, ele diz exatamente isso. Tem um capítulo sobre a religião e o neoliberalismo. É um livro que ele publicou pela editora Voz em 1999. Neoliberalismo, a Ideologia do Século XXI. Ele dedica um capítulo à religião e o papel da religião na forma neoliberal. A forma neoliberal religiosa é impressionante como Comblan foi visionário. Impressionante. Vocês conhecem esse livro? Estou conhecendo a figura desse padre que já ganhou um coração por você. Ah, eu pensei que você conhecia porque ele morou um tempo em Campinas. Ele morou um tempo em Campinas. Ele... É uma história, né? É. Mas você não dá... Vocês fazerem uma live sobre o Comblan. É, a gente, um grupo religioso que eu faço parte já fez aqui, não foi, Carlos? O Sebi fez uma, não foi? Já tem uma. Já tem uma. E aí, podemos fazer mais, Romero. Se tiver no YouTube, passa o endereço para a gente aí. Ah, não fez o que está a live. Você conhece ele, né? Você conhece o Comblan? Eu conheço. E sim. Conheço. teve uma vez que a Universidade Metodista o trouxe para falar lá, né? Sim, sim, verdade. Ela homenageou ele. Exatamente. Eles homenagearam ele, exatamente. E ele fez uma liberdade, né? Acho que ele falou sobre a liberdade, né? Exatamente. Ele estava lançando um livro na época, A Liberdade Cristã. Ele é um temático que foi muito importante na vida dele, o tema da liberdade. Muito bem, é isso. Maurício tem que comprar o pão dele. Chegamos na nossa hora, tranquilo. Beleza? Depois eu pego o link da live do José Comblan. E aí envia para o Maurício. Romero, eu só quero perguntar se você viu o Curta Repulsa. Não, eu não vi. Pois seja, também. Quero ver. Eu tenho que comprar o pão para repartir com os camaradas. Certo, que bom. Bota e bota. Valeu, valeu. Você é assim, também, mais vejo. Maurício, conheceu o senhor. Fazemos parte do grupo de filosofia da PUC de São Paulo, dirigido pelo professor Antônio Valverde. Nós não conversamos com ele, mas quando você vem aqui para São Paulo, a gente já te convida para bater papo com a gente, tomar café, tomar cerveja. Estou precisando, estou precisando. E tem alguns amigos aí, ótimo, ótimo, que bom. E você faz parte daquele grupo de cinema também, não é? Com aquela professora que a gente começou naquele dia. Laura Mogador, ela quer entrar em contato com você, Cinema Paradiso. Maravilha. Nós perdemos um membro do grupo agora por Covid, um senhor, professor aposentado, que se cuidava, ficava em casa, mas em algum momento, algum corpo estranhado, que nunca viu praia na vida, então precisou ir no Natal. Nossa Senhora. Foi rápido, quatro dias. e essa subjetividade monstrificada, eu achava isso metafórico, ela está produzindo corpos letais. Corpos letais, exatamente. E tem o caráter de classe, para manter todo esse pessoal circulando, nós temos trabalhadores que se expõem, que se arriscam. Com certeza, e pega o Covid. O capitalismo é o Tavos. Grande abraço a todos, prazer em ter. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Hudson. Grato, Zezita. Muito obrigado. Gilmara, querida. Gente que eu não estou vendo aqui, o Paula, o Ed, valeu demais. Valeu. Boa noite a todos. E demos. Boa noite. bom descanso. Valeu. Valeu.